do Pará, realização, cultura, rede de comunicação. Uma boa tarde pra você que se liga na TV Cultura do Pará. Seja bem-vindo a mais um jogo do Campeonato Paraense 2024. E hoje é dia de final, final do Parazambambará 2024. A expectativa é enorme, a torcida tá chegando. Você, inclusive, tava acompanhando vários flashes na programação da TV Cultura do Pará com a Rayana Serrão. Os torcedores chegando pra essa grande final é o repá de número 773. Vá uma grande decisão aí entre Remo e Paissandu, mais uma grande decisão. Eu tô aqui do lado de Jordana Krumpanzer, de Matheus Miranda e, gente, é aquela, sabe, Jordana e Matheus, que a gente fala assim, ah, não tenho nem roupa pra isso. Olha, eu cortei o cabelo, eu fiz a barba. E tem que estar preparado pra uma grande final. Jordana, boa tarde pra você. Boa tarde, Mar, boa tarde, Matheus. Muito boa tarde pra você que tá em casa. Sem dúvida, né, é uma grande final do nosso Campeonato Paraense com o repá. Um grande clássico, sem dúvida. As duas equipes preparadas pra esse momento. O torcedor que fica nervoso, fica aquela atmosfera. Um jogão aqui dentro do Mangueirão. Exatamente, Matheus Miranda do meu lado também aqui. Matheus, expectativa de um grande jogo hoje, né, mais uma final entre Remo e Paissandu. As equipes estão preparadas, Matheus, boa tarde pra você. Com certeza, boa tarde, Mar, boa tarde, Jordana e a todos que estão se acompanhando pela TV, portal e aplicativo da cultura. Preparados pelas histórias, preparados pelos investimentos, preparados, acima de tudo, pelas campanhas que fazem dentro do Parazão-Bampará. O confronto envolve os dois melhores ataques do campeonato. O Paissandu tem a melhor defesa, o Remo, a segunda defesa menos vazada da competição. Então, por esses aspectos, a gente pode esperar uma outra grande decisão entre os dois maiores times do Norte. A gente tá pertinho aqui do gramado, né, assim como o primeiro repá do ano pelo Parazão-Bampará 2004. Estamos pertinho fazendo meio de campo aqui no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A gente vai lá pro gramado agora com a Liane Coelho, que hoje tá falando do Paissandu, cobrindo o Paissandu, nossa repórter Liane Coelho. Liane, boa tarde pra você. Olá, Dilma. Abraço a você, boa tarde a todos. E, inclusive, algumas pessoas da comissão já começam a aparecer aqui do Paissandu, já pra aguardar a equipe, que logo mais deve entrar em campo pra fazer aquele tradicional aquecimento antes da partida, contando novamente com o apoio da torcida. Inclusive, pra este jogo, pra essa maratona, né, de quatro repás em 11 dias, a logística do Paissandu, durante a semana, após o jogo de quarta-feira, na Copa Verde, foi a reapresentação na quinta-feira, sendo que quem jogou foi pra academia, quem não jogou foi direto fazer o trabalho de jogo. E aí, na sexta e sábado, todo mundo focado já pro jogo de logo mais. Pra essa partida, inclusive, alguns retornos que podem ser novidades no time titular de Hélio dos Anjos. É o caso de Matheus Nogueira, ele que é o goleiro titular, o Diogo atua na Copa Verde, como o próprio Hélio já havia falado. Também, a volta de Kevin, lateral esquerdo, e o volante Leandro Villela. Eles não atuaram no jogo na Copa Verde, porque estavam cumprindo a suspensão. Mas, pro Campeonato Paraense, já estão aptos. E também, a volta de uma peça muito importante nesse time de Hélio dos Anjos, que é o Jean Dias. Ele estava lesionado, agora já recuperado, pode ser uma novidade pra voltar à titularidade. Ele, inclusive, que é o jogador que mais tem assistência pelo time bicolor. Então, novamente, contando com o apoio da torcida, que compareceu em peso. E aí, essa mudança, essa modificação de peças, Dilma, não é um grande problema pra Hélio dos Anjos. Isso porque, hoje, o Paissão Tum tem, em média, dois atletas pra cada posição, justamente pra lidar com essa logística que vai ter durante o campeonato. Mas, agora, eu também quero saber como vem o mandante de hoje, o Clube do Remo. Boa tarde, Clevem. Olá, Liane. Boa tarde pra você. Boa tarde, Dilma. Boa tarde a todos que nos acompanham na tela da TV Cultura. Nós estamos aqui, antes de falar do Leão Azul Paraense, nós estamos aqui com a Estrela do Norte, a tão cobiçada Estrela do Norte. Quem vai levar essa taça de 2024? Hoje é só o primeiro jogo, é só o primeiro tempo dessa decisão de Remo e Paissandu. O Remo, que vai em busca do seu título de número 48. O Paissandu vai em busca do seu título de número 50. Então, quem vai ser o campeão? Falando agora do Clube do Remo, Liane, o Remo do técnico Gustavo Morínigo, que segue invicto no comando do Leão Azul Paraense. Até agora, são oito jogos, seis vitórias e apenas dois empates do técnico Paraguai. E para o jogo de hoje, ele não vai contar com um dos seus principais jogadores do elenco, que é o Meia Jaderson. Ele se machucou, machucou a coxa no último jogo contra o Paissandu pela Copa Verde. E o Marco Antônio, suspenso, não vem para o jogo. Por outro lado, ele vai contar com o retorno de Matheus Anjos, que se recupera de um quadro viral. E também do garoto Felipinho, que se recupera de uma lesão. Já estava em transição nesta semana, mas o Felipinho vai para o jogo de logo mais contra a equipe do Paissandu. O Ligia, o zagueiro Ligia, segue entregue ao departamento médico. Portanto, aí o técnico Paraguai, Gustavo Mourinho, ainda com uma dor de cabeça para formar esse time do Leão Azul de logo mais. Na lateral direita, o Vidal é dúvida para esse jogo. Então, durante aqui a nossa programação, durante o meio campo, a gente vai confirmar aí a escalação do Leão Azul paraense. Eu volto com você daí, Gilmar. Valeu então, Clevem Pena e Liane Coelho, cobrindo o Clube do Remo e Paissandu, nesse reparte número 773. Estão bem acompanhados, inclusive, né, Liane e o Clevem, lá do lado da taça, tão cobiçada para esses dois jogos. Esses são os primeiros 90 minutos hoje. Bora lá para a cabine com o Valmir Rodrigues. Valmir Rodrigues que vai narrar o jogo de hoje a partir das 5 horas da tarde aqui na tela da TV Portal e Aplicativo Cultura. Valmir, boa tarde para você. Abraço para você, Gilmar. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Gostei da dupla aí, a dupla Gigi. Gilmar, Giordana e ainda o Matheus aí. Esse tour foi maravilhoso, né, poder olhar os lados do Mangueirão, vendo de cima como o torcedor vai chegando. Na nossa programação já as incursões, mostrando como estamos aqui no entorno. Chegamos cedo, estamos aqui já pela cabine esperando as escalações para arrumar tudo com a nossa equipe, o nosso time em campo desde cedo para levar a melhor cobertura, né. Quem vai levar a Taça Estrela do Norte que começa hoje a briga, né. Na quarta-feira passada já tivemos repá pela Copa Verde. Sequência de repá. Hoje o primeiro jogo da ida, né, o jogo de ida com o mando de campo do Clube do Remo. O Remo e Paissandu no outro domingo, dia 14, a grande final. Já estamos por aqui devolvendo para você aí, Gilmar. Valeu então, Valmir Rodrigues. Vai narrar o jogo a partir das 5 horas da tarde. Gostei, hein, Gigi, né, e o Matheus Miranda. Agora, qual será o melhor trio de ataque da história? MSN ou GGM? Só o tempo dirá isso, né. Só o tempo dirá. Matheus, vamos lá. Começando, claro, aqui o meio de campo, falando um pouco sobre essa expectativa do jogo, né. São quatro repás seguidos. Já tivemos aí o primeiro pela Copa Verde, agora temos o primeiro pela final do Parazão. Mesmo sendo competições diferentes, você acha que influencia o resultado de um ou outro? Com certeza, independentemente da competição, independentemente do momento que o Remo e o Paissandu se enfrentam na temporada. Um resultado positivo e negativo condiciona muito o desempenho que os times vão ter na sequência do ano. Hoje é uma final de campeonato, então o resultado que um dos dois adquirir na partida de hoje pode condicionar muito. Hoje, segunda partida da decisão do Parazão Bampará. E é até importante a gente explicar isso para o torcedor. O jogo de quarta-feira vai indo pela primeira partida da semifinal da Copa Verde e a partida de hoje é a primeira partida da decisão do Parazão Bampará. De qualquer forma, jogo muito importante, jogo muito decisivo, que pode fazer com que o time chegue muito mais confiante no jogo de quarta-feira e também na próxima semana. Aliás, a gente espera que pelo menos no jogo de hoje tenha gols. Até porque, desde o repá da Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, mais de quase 250 minutos que a gente não consegue ver um gol no repá. Até porque os dois primeiros de 2024 terminaram empatados por 0 a 0. Exatamente. Eu ia tocar nesse assunto, Jordano. Inclusive, não tivemos gols esse ano nos repás. Isso é uma consequência de boas defesas ou ataques que ainda não estão funcionando direito como, pelo menos, deveriam funcionar? Acho que as duas coisas, mas é consequência de um clássico, né? Como é uma sequência de quatro clássicos, já teve o primeiro, hoje é o segundo, é natural que as equipes se poupem um pouquinho. O Paysandu tem mais jogadores por posição, como a Liane bem pontuou. O Clube do Remo está sofrendo com muitos atletas no departamento médico. Então, esse desempenho dos clubes fala muito também da preparação para essa maratona de clássicos. Exige muito dos seus atletas dentro de campo, é um jogo muito mais físico, exige estratégia, exige muitas coisas que o técnico tem que ter uma estratégia. A gente viu um 0 a 0, mas agora, acho que no jogo de hoje as equipes vão querer ter a vantagem, né? Porque depois tem mais um repá decisivo pela Copa Verde e depois tem a grande, grande final do Parazão. Então, é muito importante essa vantagem de hoje, justamente para que um time chegue mais tranquilo na quarta e mais tranquilo no domingo também. Exatamente. Matheus, a gente tem desde o início do Parazão, desde a primeira rodada, um longo tempo até chegarmos a essa data final, pelo menos a primeira final, a segunda final, no dia 14 e agora também aqui no Mangueirão. Tivemos estreias do Remo numa goleada contra o Canaã no 5 a 0 e o Paysandu vencendo a equipe do Santa Rosa por 1 a 0, aqui mesmo no Mangueirão também. O que mudou de lá para cá em Remo e Paysandu para chegarem a essa final? Muitas coisas. Eu acredito que principalmente no Remo, que fez uma troca de comando técnico, a saída do Ricardo Catalá para a jogada do Gustavo Mourinho, que conseguiu dar uma nova cara para o time, conseguiu organizar melhor o Remo em todos os aspectos possíveis, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, do ponto de vista psicológico, principalmente. Então, o Remo passou por uma mudança dentro do Campeonato Paraense, uma espécie de reconstrução dentro do Campeonato. Já o Paysandu foi crescendo gradualmente, conseguindo vitórias magras no início da competição, depois conquistando vitórias um pouco mais elásticas, mais seguras, fazendo muitas alterações. O EI dos Anjos não repetiu escalações praticamente na temporada de 2024. Então, foram times que tiveram caminhos diferentes, mas tiveram processos de evoluções muito parecidos para chegar à decisão do Campeonato. Você falou que o Remo foi construído durante o Campeonato e chega à final agora. Ao contrário do ano passado, ano passado com o técnico Marcelo Cabo, o time foi bem na Copa do Brasil, estava indo bem no Paraense, aí chegou no Brasileiro e acabou indo mal. Exatamente, Gilmar. Aliás, o início do processo de perda de confiança do Remo na temporada começou a partir do momento que o time foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. Depois disso, uma série de resultados ruins começaram a ocorrer. A eliminação na Copa do Brasil, o vice-campeonato no Campeonato Paraense e depois o início ruim de série dele. Bora acompanhar, então, a reportagem que a Melbia Rolim preparou para a gente, falando, o Cleven, perdão, o Cleven Pena preparou para a gente para falar um pouco sobre essa preparação, na verdade, das duas equipes chegando até a final do Parazamba Ampará 2024. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Quem vai erguer a Taça Estrela do Norte? Remo e Paissandu começam hoje a decidir o Parazamba Ampará 2024. É só o primeiro tempo de dois jogos. E o palco, você já sabe, o Estádio Olímpico do Pará. Ninguém vai tomar meu campeonato na mão dura, não. Ninguém. Os clássicos, a torcida vive diferente, a cidade vive diferente e nós temos que estar à altura. Eles vão para o repá de número 773 em uma história centenária, onde já se viveu emoções em um estádio do Mangueirão sempre abarrotado de torcedores. A última vez que a dupla repá decidiu o Parazamba Ampará foi em 2022. Naquele jogo que ficou marcado pelo apagão no Estádio Ampará Curuzu, quando o Leão comemorava o título. Coisas que só acontecem em repá. Agora é outra história. Com 47 títulos estaduais, o Remo chegou à decisão em meio aos altos e baixos de 2024. Com direito até a troca de comando, saindo o Ricardo Catalá e chegando o paraguaio Gustavo Morínigo. Com seu estilo tranquilão e estrategista, Morínigo segue com 100% de aproveitamento no estadual, sendo quatro jogos com quatro vitórias. Mas ele ainda não perdeu no comando remista após oito jogos, envolvendo o Parazamba Ampará e Copa Verde. E mirar de nos dias de la fé. Podemos ter momentos ruins, mas sabemos que podemos mais. E demonstraram para que é um time muito organizado, joga bem, que é forte aqui na sua casa. Então é proibido perder la fé e proibido também relaxar. Quem cresceu bastante com a chegada do paraguaio foi o goleiro Marcelo Rangel, que viveu dias tensos após substituir o ídolo Vinícius. Hoje ele é um dos destaques do time e uma segurança do setor defensivo com a segunda defesa menos vazada, com grandes defesas e atuações que fizeram o torcedor remista gritar o seu nome. Agradecer a Deus, né, a glória dele e ele que nos capacita pra gente trabalhar. Isso é rema, é guerrear, lutar, pra tentar os resultados. Nem sempre vai dar certo, mas hoje deu. Do outro lado, um adversário que segue imbatível no Parazamba Ampará. O Paissandu está invicto no campeonato e busca o título de número 50. No banco de reservas, o Paissandu tem uma figura acostumada com grandes jogos, Hélio dos Anjos. Além de agitado e obcecado por vitórias, ele nunca perdeu um clássico repá. E agora quer reconquistar o estadual para o papão, algo que não acontece desde 2021. Para isso, ele conta com um cara chamado Nicolas, artilheiro do Paissandu na temporada com 12 gols, sendo 10 deles só no Parazamba Ampará. Desde quando retornou ao Paissandu, vestir essa camisa vem sendo diferente para o Camisa 11. É um amor, acredito que recíproco, né? Amo essa torcida, amo esse clube e pra mim é muito bacana voltar, voltar a jogar em casa, voltar marcando gol e na presença deles. Quem larga na frente neste primeiro tempo da decisão, isso não sabemos. O certo é que teremos mais uma vez um show nas arquibancadas. Tá aí então a reportagem do Cleven Pena, falando da expectativa para esse jogo, né? As preparações aí de Remo e Paissandu para esse clássico aqui no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Agora ele falou alguns detalhes interessantes, claro, na matéria dele, na reportagem. Falou sobre o goleiro Marcelo Rangel. Marcelo Rangel que chegou com esse problema, né? Esse embrólio ali com o goleiro Vinícius, que é ídolo do clube do Remo, mas conseguiu se firmar como titular e até capitão da equipe, Jordana. Exatamente, não só ele, mas isso passa muito pela mudança do técnico. Quando Gustavo Mourinho chegou, ele conseguiu recuperar peças do elenco do clube do Remo que não vinham bem. O Marcelo Rangel foi uma delas, o próprio Ronald Pavani, muita gente brincou que o Pavani estreou de verdade pelo Remo, quarta-feira, que ele fez uma boa partida realmente. Então ele conseguiu mexer nessas peças para recuperar muito se adequando ao estilo de do jogo desse técnico que gosta muito de contra-ataque, que trabalha muito a velocidade. O Marcelo Rangel teve mais segurança no gol, conseguiu se adaptar à torcida, conseguiu fazer defesas muito importantes. Hoje o torcedor azulino consegue ter a segurança nele. E isso não estava acontecendo, né? Durante o campeonato. Então foram peças que mudaram bastante com a chegada dele, que falou, inclusive, que ia mudar a postura física dos jogadores, que ia mudar a intensidade de marcação, que ia trabalhar bastante a parte física e ele conseguiu no clube do Remo. Pois é, né? O Ricardo Catala começa esse trabalho, o Mourinho assume um trabalho e realmente melhora alguns jogadores que não estavam bem com o Catala, é praticamente o mesmo elenco, Matheus. Com certeza, Gilmão. Eu acredito que, além do Marcelo Rangel, o Jaderson foi um jogador que conseguiu ganhar muito destaque a partir do momento que o Mourinho assumiu o comando técnico do Remo, porque ele troca o Jaderson de posição. O Jaderson foi contratado a princípio para jogar de forma mais ofensiva, principalmente como atacante pelo lado do campo, mas jogou muito mais como meio de campo e agora, a partir do momento que o Mourinho assumiu o comando, o Jaderson começou a jogar mais recuado. Esse é um jogador muito importante nesse processo de equilíbrio do Remo, tanto ofensivo quanto defensivo e que fez muita falta a partir do momento que ele saiu do jogo de ida das semifinales da Copa Verde. É verdade. Jaderson peça fundamental no Clube do Remo, nesse meio de campo da equipe azulina. Bora lá para o gramado com o Cleven Pena, que tem mais informações. Cleven. Olá, Gilmão. De volta aqui com você, participando aqui do meio de campo. Eu estou aqui com a Cássia Lopes e a BC Coelho também. Vamos falar de um trabalho muito importante, interessante, principalmente que eles trabalham no estádio, que é o Guardião da Vida, trabalha com prevenção. E socorro a esses torcedores. É um trabalho voluntário. Queria que você falasse, Cássia, primeiramente, boa tarde para você. Como é que funciona esse trabalho, todo esse suporte aos torcedores aqui no estádio? Boa tarde. Boa tarde. É um trabalho grandioso, né? A gente trabalha há mais de nove anos nos estádios, dando toda a cobertura na prevenção e no socorro. Dentro dele, dentro do nosso trabalho, também tem os bombeiros civis, onde são essenciais para acompanhar todo o processo do estádio. Então, nós adquirimos os voluntários exatamente para atuar nos estádios e principalmente no sírio, onde a gente qualifica, faz os cursos, qualifica eles para que eles venham atuar, tanto nos estádios quanto nas outras ações que nós temos durante o ano todo. Quantas pessoas estão aqui com esse trabalho voluntário? Hoje nós somos no total de 48 pessoas. Eu estou aqui também, Gilmar, com a Bombeiro Civil Coelho, que vai falar com a gente como é esse trabalho dela de prevenção também, em parceria com o Guardião da Vida. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu sou a PC Coelho, como muitos me conhecem. Bom, eu estou atuando na equipe Guardiões e o nosso trabalho é como a dona Cássia falou. Nós fazemos a prevenção, o socorro dos torcedores dentro dos estádios. Hoje a gente está com uma equipe aqui de prontidão para qualquer ocorrência que venha acontecer. Se o caso evolua para algo mais sério, a gente encaminha, a gente faz os primeiros socorros e encaminha aquela vítima. Qual é a orientação, a dica, esses torcedores que estão nos assistindo neste momento e está a caminho do Mangueirão também? Muito importante os senhores, quando virem aos estádios, vocês podem perceber que as rampas são extremamente longas. Quando os torcedores chegam lá em cima, muita gente passa mal, muita gente desmaia. E é isso. Então, as pessoas precisam se atentar para a questão da hidratação, a questão da alimentação, para vir bem reforçado, para curtir legal o evento. E é isso aí. Eu queria dar um recadinho para uma pessoa importante. Eu estou com um amigo de 15 anos atrás e ele sofreu um acidente muito grave recentemente e ele quase veio a óbito. Graças a Deus, hoje ele já se encontra na enfermaria e logo, logo ele estará em casa. Leandro, a gente está te esperando, viu? É isso aí. Obrigada. Obrigado, Téia Bombeira Civil. E o Coelho, então, você que está nos assistindo, a caminho no Mangueirão, venha com tranquilidade, saia cedo de casa. A orientação também na hora da saída do estádio, espere sair um pouco mais a galera para você sair logo mais. Então, importante a orientação aqui passada em relação a esse trabalho de prevenção aos torcedores nas arquibancadas, Jumar. Beleza, Cleven. Obrigado pelas informações. Fundamental, claro, o trabalho aí, como o Cleven frisou para a gente na entrevista também, é fundamental. A gente está falando de um evento gigante, né? O que é o Repá. A gente está falando de um estádio também, Jordana e Matheus, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, né? Torcedores. Então, claro que tem que ter esse trabalho aí fundamental aí do Corpo de Bombeiros, né? Enfim, é um trabalho muito importante, Jordana. Sem dúvida, né? E fica ao torcedor todas essas dicas de cuidado. A gente lembra que é um Repá, é um clássico. A gente sabe que as rivalidades são muito grandes, mas é um grande espetáculo, é a grande final do nosso campeonato. Venha com segurança, entre cedo, garanta seu lugar, fique tranquilo. A gente quer ver um grande jogo com todas as ações controladas dentro de campo e fora dele também. Lembre que tem criança, que tem família, o futebol é para todo mundo. Então, a gente espera que seja uma linda festa, sem nenhuma intercorrência. Seja um espetáculo com segurança, Matheus. Com certeza, Gilmar. Lógico que existe a necessidade dos órgãos de segurança garantirem essa proteção aos torcedores e a todas as pessoas que comparecerem hoje ao Mangueirão para trazer um amigo, para fazer suas vendas, etc. Mas, ao mesmo tempo, é importante que os torcedores, as pessoas que venham para o Mangueirão, tenham a consciência de que elas precisam também ter responsabilidade nesse processo. de chegar cedo, de seguir as orientações que são dadas pelos órgãos de segurança, para que, dessa forma, a experiência de acompanhar a final do Parazão seja melhor possível. A gente volta a falar, então, do clássico repá dentro de campo agora, dos jogadores. A gente estava falando do Clube do Remo, a questão do Jaderson. Falamos do Marcelo Rangel, da Zaga Azulina também. Matheus, o Clube do Remo sofre essa perda do Jaderson no jogo de quarta-feira. E aí, você acha que o técnico Mourinho, a gente ainda não tem as escalações definidas, mas ele pode repor de que forma esse time do Clube do Remo? Para mim, ele vai colocar o Renato Alves, porque foi o jogador que ele optou a partir do momento que o Jaderson saiu no jogo de ida dessa final da Copa Verde, para dar um pouco mais de qualidade na saída de bola do Remo, a partir do momento que o time tem a bola e tentar fazer a transição ofensiva. Eu acredito que os dois volantes vão ser Paulinho Curuá e Renato, justamente os dois jogadores que terminaram o clássico de quarta-feira. Mas, caso ele queira ter uma opção um pouco mais defensiva ou fortalecer um pouco mais a defesa no meio de campo, eu penso que o Henrique também é uma das opções para o técnico Gustavo Mourinho. De qualquer forma, independentemente de quem substitui o Jaderson, vai ter uma missão muito dura, porque para mim o Jaderson era o melhor jogador do Remo na temporada. Exatamente. Paulinho Curuá pode ser um jogador titular novamente. Jogou muito bem quarta-feira, Jordana. Exatamente. Jogou muito bem. Ficou como o primeiro volante na saída do Jaderson. O Clube do Remo acaba perdendo muito com a saída dele. Eu acredito que muda, inclusive, o estilo de jogo. Opta pelo Ribamar, porque o Gustavo Mourinho gosta de contra-ataque. O Jaderson é um jogador mais rápido, de mais velocidade, tem um bom passe. Se entrega no jogo. Se entrega no jogo. Você já viu ele jogando de primeiro, segundo volante, meia central, ponta. Então, é um jogador multitarefa dentro do campo para o Clube do Remo. Agora, deve optar pelo Ítalo, deve optar pela troca de passe. E o jogador que pode substituir ele nessa, não vou dizer velocidade, porque não tem a mesma velocidade. Mas na mesma troca de passe, que também foi muito bem, pode ser o Pavani. Vamos lá para o gramado com a Liane Coelho, nossa repórter que está cobrindo o País Sandu. Hoje, com informações da equipe bicolor. Liane? Então, já já venho com detalhes, até porque a escalação já foi divulgada. Mas antes, eu vou falar com o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Luquipou. Vai trazer um balanço para a gente, presidente, para alguns, dito inclusive como o campeonato paraense mais competitivo. Por tudo que as equipes apresentaram, das 12 equipes, por exemplo, apenas 4 conseguiram manter o mesmo técnico. Isso mostra também o trabalho exercido. Então, o balanço da Federação, já que nós estamos no primeiro jogo da final deste campeonato paraense. Boa tarde. Boa tarde. O balanço é muito positivo. Na minha visão, primeiro, ele é um campeonato que mais atraiu o público da história, tem um aumento de renda também dos jogos, um aumento principalmente de taças. Eu acho que esse é o ponto mais principal. Hoje nós tivemos um campeonato, se derivou em três, a Supercopa Grão-Pará, que já está em Marabá, com a Águia de Marabá. Teremos nessa quinta-feira agora a final da Copa Grão-Pará entre Tuna e São Francisco, que é um derivado do Camato paraense, e teremos também agora a final entre Paissandu e Remo. Ou seja, teremos naturalmente três campeões, três taças. Os clubes vivem de taça. Eu acho esse o balanço mais positivo. Chegar ao final dessa pequena, desse início de temporada, com quatro repas em sequência, também é... Eu acho que isso é extraordinário. O Pará poder ter a oportunidade de mostrar para o Brasil que é possível que duas torcidas, dois tons de azul se cruzem, que cheguem em segurança, torçam em segurança e voltem em segurança. No momento em que o Brasil discute clássicos com torcida única, da incapacidade de ter torcedores convivendo com harmonia no mesmo espaço, e a gente vendo hoje, portanto, essa celebração da paixão do torcedor paraense pelo futebol. Então, o balanço é extremamente positivo, todos os cuidados tomados para que tenhamos as duas equipes jogando com tranquilidade para disputar o título maior. É isso, presidente. Falou sobre essa questão da torcida única. Nós somos um dos poucos clássicos que ainda temos essa divisão. Ou seja, esses quatro clássicos, nesse tempo de 11 dias, impactou positivamente também o Campeonato paraense, né? É super positivo. Como eu disse, é um exemplo para todo o Brasil. Queria falar também sobre o balanço da transmissão, parabenizando aqui a Fontelpa e a TV Cultura, que chegou em todos os cantos do Estado com uma transmissão de altíssimo nível. Agradecer o Bampará, agradecer o Cássio Andrade, que através da CEL também promoveu toda a infraestrutura necessária para essa competição. E, naturalmente, agradecer o nosso governador, Aldo Aibabalho, que eu tenho dito isso muito. É, com certeza, o governador que mais prestigia o futebol no Brasil. E, portanto, fica aqui a nossa gratidão ao governador. Eu falo em nome de todos os clubes, falo em nome da federação, falo em nome do torcedor de paraense. É isso, então. Agradecendo ao presidente Ricardo Gluck-Pol, que segue também com a agenda da federação paraense após o Campeonato Paraense. Já, já, a gente volta com a escalação. É isso, Eliane Coelho. Obrigado pelas informações. É isso, gente. Final de Parazão 2024 do Bampará. Final do Parazão Bampará 2024. É aqui na tela da TV Portal, é aplicativo Cultura. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais meio de campo. Está recheado hoje nesse nosso pré-jogo, nesse nosso aquecimento aqui direto do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A gente volta já, já. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha à saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Quase 81 mil indígenas vivem em áreas demarcadas e nos 144 municípios do Pará. Centenas deles estarão em Belém em abril para um evento histórico, a Semana dos Povos Indígenas. Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimentos e os desafios dos povos originários no Pará. Com debates, feiras, shows. Uma extensa programação. Semana dos Povos Indígenas. Fortalecer origens. Reflorestar mentes. Governo do Pará. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Dica da Equatorial para não desperdiçar energia. Troca a borracha de vedação da geladeira quando ela estiver velha. Ó, e nada de secar a roupa atrás dela. Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial para não desperdiçar energia. É quanto ainda tem lâmpada fluorescente, incandescente? Troca logo por lâmpada de LED que é mais econômica e dura mais. A Equatorial te mostra como economizar. Niki da Fashion Magazine. Quem aí ama estar na moda, não vai perder. E aqui você monta um guarda-roupa super versátil. E ainda economiza com as super ofertas das etiquetas amarelas de calçados, moda feminina, masculina e infantil, moda bebê, lingerie e complementos. Niki da Fashion Magazine. Procure as etiquetas amarelas e transforme o seu dia a dia num verdadeiro desfile de estilo. Magazão, você quer, você tem. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. É isso, estamos de volta direto do estádio Olímpico do Pará. O Mangueirão pra essa grande final entre Remo e Paissandu. A bola rola daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde. Você acompanha, claro, na tela da TV Portal e aplicativo Cultura. E olha só, prepara o seu coração que a bola rola daqui a pouquinho. Falta menos de uma hora para começar esse jogo. A gente já tem as escalações, inclusive, começando com o Clube do Remo, que hoje é mandante. Clevem Pena com a escalação do Leão Azul. Clevem. Olá, Gilmar. Estou aqui com a escalação do Leão Azul paraense. Eu vou chamar aqui a Aliane para falar aqui do Paissandu, que a gente está com um probleminha aqui na escalação do Aliane. Traz aqui a escalação do Papão, da Curuzu, que ela vai falar sobre a escalação do Paissandu. Pode chegar aqui. É isso, veja. É dia de clássico. Hoje já a gente vai saber como o mandante entre campo, mas antes, atenção, viu? Time do Hélio dos Anjos já escalado no gol. Matheus Nogueira volta à titularidade. Pelo lado direito, Edilson. A dupla de zaga, Wanderson e Lucas Maia. Pelo lado esquerdo, Brian Borges. No meio, João Vieira, camisa 8. Leandro Vilela, camisa 28. E Robinho, capitão do time hoje, com a camisa 20. No ataque, pelo lado esquerdo, Edinho, camisa 18. Pelo lado direito, a volta de Jean Dias. E no meio, centralizado, o artilheiro do campeonato. Nicolás, esse é o time de Hélio dos Anjos. Lembrando que Wanderson e Brian Borges estão pendurados, amarelares. Ou seja, vão precisar dar uma segurada, já que de fato vamos ter aí dois jogos decisivos, tanto de Copa Verde como de campeonato. Para esse, Gilmar. Beleza, então. Liane Coelho, com as informações do Paysandu. Cleven. Já por aqui agora, Gilmar. Já com a escalação aqui do Clube do Remo, né? O Clube do Remo que vai a campo com o goleiro Marcelo Rangel, capitão do time. Aí vem com 20 Tales, também na lateral direita. E na zaga, Bruno Bispo. E o Ícaro, Bruno Bispo, está aí na zaga do Clube do Remo. E na esquerda, o Natan, que retorna. O Natan, que retorna a esse time. E também o Paulinho Curuá. Paulinho Curuá continua no meio. O Renato Alves e a surpresa também vai no lugar do Jadson. O Pavani continua como titular. O Silas vai no lugar do Marco Antônio no ataque do Remo. E Chaporã e o Ítalo. O Ítalo que, no jogo da Copa Verde, ele entrou, começou no banco de reservas. E nesse jogo, retorna aí como titular. Então, escalada aí pelo técnico paraguaio Gustavo Morini, Gusmar. Beleza, então. Nossos repórteres trazendo as escalações de Remo e Paysandu para esse clássico de logo mais. Jordana, agora falar do Remo. Remo aí que a gente estava falando um pouco sobre o Marcelo Rangel, defesa também. Aparece o Ítalo como titular. E aí, Ítalo ou Ribamar? Quem é o titular desse time? Quem é o titular que é o camisa 9 desse time? Então, como eu falei, ele vai mudar o estilo de jogo. Ele apostava muito no contra-ataque justamente por conta da linha alta do Paysandu e da lentidão dos zagueiros, da recuperação defensiva do Paysandu que mostrou no jogo de quarta-feira. Gustavo Morini optou pela velocidade no contra-ataque que funcionou. Normalmente, a gente estava vendo o Remo bem apático no primeiro tempo e conseguindo se recuperar no segundo. Quarta-feira foi ao contrário. Acabou sendo uma surpresa. No jogo de hoje, a opção do Ítalo é porque é justamente um jogo que ele quer ter mais vantagem. Então, ele põe um centro-avante que é definidor. O Ribamar tem mais velocidade, consegue explorar o contra-ataque, mas ele não tem poder de definição. O Ítalo, sim. Então, ele vai com o Ítalo, vai apostar na troca de passes, vai trabalhar o meio de campo, por isso vai entrar com o Silas também na ponta para apostar essa tabela, essa troca de passes, porque ele é mais definidor, mas ele não tem velocidade. Pois é, repercutiu muito, Matheus, a questão de que o Ribamar consegue ganhar a bola aérea, consegue ganhar na velocidade, na força física, mas não consegue finalizar corretamente. O Ítalo consegue fazer os gols. Realmente, isso acaba sendo algo que pesa, ainda mais no clássico. Com certeza, o Ítalo é o artigueiro do Remo na temporada, com cinco gols marcados. E o Ribamar tem as suas virtudes. É um centro-avante muito forte, rápido, que incomoda os zagueiros adversários. E a principal virtude dele acaba, no final das contas, colocando em evidência o principal defeito que ele tem. O Ribamar é um jogador que sempre se coloca em boas condições de finalizar as jogadas, só que ele não consegue finalizá-las de forma precisa. Então, eu acredito que o Ítalo entra justamente para dar um pouco mais de eficácia para o Remo no aspecto ofensivo. E, na questão da velocidade, o Remo vai explorar muito a velocidade do Echaporã, justamente para que o Ítalo tenha condições de finalizar, assim como o Ribamar teve no primeiro jogo. Interessantes as alterações que o Remo fez. Já eram esperadas, levando em consideração o desfalque que o time tem para o jogo de hoje. E também porque temos um outro jogo da Copa Verde no meio de semana, e mais uma final do Campeonato Paraense no final de semana seguinte. Então, é natural que os times façam alterações, não só do ponto de vista técnico, mas também pensando do ponto de vista físico. Jordana, falando do Paysandu, dessa escalação bicolor, a gente vê o Robinho hoje voltando à titularidade no lugar do Biel, por exemplo, sendo capitão, ele entrou na quarta-feira e hoje volta com essa experiência do dano que ele tem. Experiência para clássicos, né? É um jogador que não vinha bem, o Biel acabou pegando a titularidade, mas quarta-feira não conseguiu encaixar no meio de campo. Faz essa mudança, o Robinho entrou bem, conseguiu melhorar um pouco a eficiência do ataque, distribuição de bola, mas chama atenção também a saída do Gabriel Bispo, entra o Leandro Vilela, no jogo de quarta-feira o Gabriel Bispo errou todas as coberturas, não foi bem no meio de campo do Paysandu. Entra o Leandro, que não compromete, eu acho que isso já é um ponto muito bom, e o Jean Dias, a volta dele, né, Matheus, é muito importante para o Paysandu, ele consegue apoiar bastante o ataque, o jogador que faz a bola rodar por fora do bloco, definitivamente um ponto mais importante para a eficiência do ataque do Paysandu. Vamos voltar então lá para a cabine, falar com o Valmir Rodrigues, que vai narrar o jogo de logo mais às 5 horas da tarde. Valmir, você viu as escalações de Remo e Paysandu, o que você acha dessas alterações, times preparados aí para o clássico? Olha, do que eu pude acompanhar aqui, acho que Paysandu é muita surpresa, porque a volta do Leandro Vilela já era esperada. Agora, o que me deixou, assim, pensativo, e eu não acho que foi ruim para o clube do Remo, é, digamos, um povoamento maior dentro do meio campo, um time com Silas, na mesma, praticamente, função ali do Pavane, né, eu acho que o Remo se resguarda melhor agora nessa formação, com quatro jogadores exatamente pelo meio de campo, e que vai poder dar a condição, de repente, de laterais poderem subir para dar apoio ao ataque. E também a titularidade agora do Ítalo, né, que no jogo passado teve melhor, o Ribamar não tem dado sorte, realmente não tem dado sorte, saiu daqui perdendo muitos gols, e isso pode estar encabulando o jogador, de repente, um banco, esperar um pouquinho, pode ser o melhor momento. Mas em relação ao Paysandu, era exatamente isso que se esperava, a volta do Leandro Vilela com a manutenção, e também do Jean Dias que está voltando, com a manutenção dos outros titulares. Para mim, sem muitas surpresas. Beleza, Valmi. Matheus, a gente volta a falar do clube do Remo, o Valmi tocou no assunto Silas, e a Jordana falou que ele entra como ponta hoje, né, no papel ele é um ponta, mas na prática, realmente, ele fica como esse ponta esquerda, ponta direita? Gilmar, eu acredito que na fase ofensiva, sim, Silas vai atuar como ponta, e na fase defensiva ele recorra, para fechar um pouco mais o meio, o Remo se defendendo em uma espécie de 4-4-2, e a partir do momento que o Remo tem a bola, o Remo ataca no 4-2-3-1, ou no 4-3-3. E às vezes também, ele pode fazer uma espécie de inversão no meio de campo, fazer com que um outro jogador do meio de campo vá, para a lateral, atuar como atacante de beirada, e ele ocupar a posição de meio de campo. O Priscila já fez essa função com o atacante pela beirada, jogando com a camisa do Remo, embora tenha sido contratado para ser meio de campo. Falando sobre as alterações ainda, Gilmar, é importante que o torcedor tenha essa consciência, 5 alterações do Remo em relação ao time que entrou quarta-feira, contra 4 do Paissandu, o que demonstra o que a gente havia falado anteriormente, sobre os técnicos, muito provavelmente, rodarem os times para essa final. Essa nossa teoria acabou se concretizando. Pois é, nas alterações, o Matheus falou de alterações, Jordana, o Paissandu já começa com uma alteração no gol, na Copa Verde é o Diogo Silva, o goleiro, e no Parazão e outras competições, normalmente é o Matheus Nogueira. Aí tem essa incógnita, se o Matheus vai renovar, não vai. O que você acha? Que o titular realmente é o Matheus Nogueira, e só para a Copa Verde, o Diogo Silva? Olha, eu acredito que o Matheus Nogueira tem sim a titularidade, mas o Hélio já está usando o Diogo Silva, que também é um grande goleiro, não perde em nada essa troca de titularidade, até porque a gente não sabe como vai ficar o empréstimo do Matheus Nogueira, que termina agora em abril, logo na final do Parazão, então ele precisa ter um goleiro de segurança para poder utilizar. Ele começa a fazer essa rodagem, que é muito interessante, né? Ele está fazendo isso desde o início do campeonato. Ele dá a rodagem para os seus jogadores, dá a minutagem, sabe o que ele pode usar, sabe as substituições que fazer. O Hélio de Zões é um técnico que ele mexe peça em peça, jogo por jogo, porque ele entende que futebol é um processo, é uma evolução. E ele está correto nesse ponto, né? É muito bom ele ter esse domínio de cada jogador. E para o torcedor do País Tuto da Consciência, só para te antecipar aqui, o Matheus Nogueira pertence ao Portimonense, um clube de Portugal, tem contrato longo, inclusive, com o clube de Portugal, por isso que existe ainda esse espaço em relação. Exatamente, mas não atuou nenhum jogo oficial com a camisa do Portimonense, foi contratado pelo País Sandu, mas existe essa situação contratual. De qualquer forma, o Diogo Silva, nas partidas que o substituiu, foi bem e eu acho que o Diogo Silva, dentro do esquema que o País Sandu possui de linha alta, acaba sendo mais útil, que é um goleiro que sabe jogar mais fora da área. E ele fez isso na Copa Verde. Exatamente, fez isso em vários jogos da Copa Verde. Então, acho que é um goleiro que, dentro dessa estratégia que o Hélio adota, de atuar com o time mais adiantado, é um pouco mais útil. Vocês acham que o País Sandu tem um problema na lateral esquerda? Porque a gente tem dois laterais, o País Sandu tem dois laterais de ofício, laterais esquerdos, o Jefferson e o Kevin, inclusive o Kevin retorna hoje, e o País Sandu continua com o Brian Borges, improvisado, Jardim. Exato, o Jefferson e o Kevin não foram bem, ainda não conseguiram se provar nessa lateral esquerda. O Lucas Maia, inclusive, já foi utilizado na lateral, no jogo contra o Águia de Marabá, não comprometeu, mas mostrou que o Hélio dos Anjos ainda não tem segurança, nem esses jogadores, continua improvisando, e deve ser uma contratação pontual para uma Série B, um lateral esquerdo para o País Sandu, que o Hélio dos Anjos mostra que ainda não tem essa confiança. Exatamente. Brian Borges, é esse lateral esquerdo por enquanto mesmo? Por enquanto, sim, mas eu acredito que, pensando na sequência da temporada, pode ser sim, que o País Sandu passe uma substituição, na verdade, na lateral esquerda, até porque tem o Jefferson e o Kevin, e na lateral direita, o próprio Brian Borges, Edilson e Michel. Exato. Tem muitas opções aí. Exatamente. No aspecto quantitativo, o País Sandu tem opções para as duas laterais, mas do ponto de vista qualitativo, acredito que o Hélio ainda tem algumas dúvidas em relação a quem é o dono da posição da lateral esquerda na temporada. O Brian Borges é o jogador mais utilizado naquele setor, por enquanto. É engraçado, a gente fala de lateral esquerda do País Sandu, que tem essa dúvida total, sobre quem vai ser o titular ou não, agora, o restante da defesa é praticamente o mesmo em todas as partidas. Edilson, Wanderson e Lucas Maia jogando. E chama muita atenção, o Wanderson está de titular hoje, né? Porque o Wanderson está amarelado, então, indo para um jogo de final, é um jogador de segurança do Ali dos Anjos, apesar de ser um jogador contestado pela torcida, mas hoje está no time titular. Chegou o Luan Freitas, não foi relacionado mais uma vez, um zagueiro que veio do Fluminense, atuou nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, como titular no Fluminense, chegou a marcar um gol, mas não foi utilizado. A linha defensiva do Ali dos Anjos, a gente conhece, sabe muito bem como é, as características, que ainda assim, nesse esquema de linha alta de modelo de jogo, que o Ali está tentando adaptar, ainda está em adaptação, ainda não conseguiu encaixar. Jordana, você está ansiosa para o clássico? Muito. Muito ansiosa? Matheus? Olha, por enquanto, nem tanto. Nem tanto até agora. Mas eu acho que quando chegar lá, faltando uns 15 minutos, aí já fica um pouquinho mais. Bora ver como é que está a movimentação da torcida chegando, então o Melbia Rolim está na rampa aí do Clube do Remo, e vai ter mais informações para a gente. É isso aí, Gilma Prete, meu, muitíssimo boa tarde, linda tarde de muito futebol, aqui na Tela da Cultura, a casa das transmissões do Esporte Paraense. e agora a gente está aqui do lado do Fenômeno Azul para perguntar a expectativa aí para o jogo de hoje. Olha, principalmente o Ribamar vai fazer 2x0 em cima do passeio do hoje, e vai desencantar o Ribamar hoje, entendeu? Ribamar vai fazer isso, entendeu? é isso aí, Gilma Prete, 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 tudo aqui, muito empolgado, com a vitória do Leão, a gente, então, esse Leão vai sair na frente aí, nesse primeiro tempo, da decisão do Parazão, vou parar 2024, quem vai ser o craque, quem vai ser o craque? Remo, 2x0, Remo, Me diz aqui, quem vai ser o craque do jogo hoje? Ribamar, 2 gols do Ribamar, Ribagol, 2x0, Ribagol, 2 gols do Ribamar, Ribamar vai desencantar então, é Mufaba, 2x0, 2x0, Ribamar, e como é que vocês vão cantar logo mais ali dentro? É sal na bucura, é sal na bucura, é sal na bucura, porra, Então é isso Gilmar Prete, vamos ficando por aqui, logo mais a gente vai lá do lado azul celeste da coisa, hein? Tchau, tchau Gilmar! É isso, valeu Melbia Rolim, direto da rampa ali de acesso, na verdade, recebendo os torcedores do Leão Azul, de Moju para o mundo, é muito talento, né, da Melbia Rolim ali, juntamente com a torcida, com essa festa toda, Matheus? Sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, é que o mesmo torcedor que hoje está confiando no Ribamar, estava reclamando dele na quarta-feira, não adianta mentir não. Aquela bola na trave, estava reclamando, provavelmente, mas hoje já está... Exatamente. Bora lá para o gramado, agora com o Clevem Pena, que tem informações direto do gramado, Clevem. Olá Gilmar, de volta aqui do gramado, eu estou aqui com o Guto Rizueli, porque ele vai falar uma grande novidade, está na programação da TV Cultura, que é sobre o Balada Kit. Boa tarde Guto, e aí eu queria que você falasse sobre esse programa, uma grande novidade na tela da TV Cultura, boa tarde. Beleza galera, boa tarde, aos sábados, uma hora da tarde, a gente vai estar com um programa infantil lindo, que é o Espírito Norte, com o Balada Kit, onde essa mocinha aqui também vai apresentar. E hoje a gente está mostrando para todo mundo, que criança também pode curtir com a família no campo. E aí, já na expectativa da estreia? Muito, estou esperando já, só o gol. E comunicador igual o pai, Guto Rizueli, então, programação boa, novidade aí na tela da TV Cultura. meu amigo Gilmar, eu volto com você. Valeu então, Clevem Pena, diretor do gramado, falando, claro, que tem muitas crianças hoje aqui, né? Repá também, claro, é lugar para a família, isso a gente falou no começo do programa, a questão de segurança é muito importante. É muito legal ver as crianças e as famílias, Jordana, vindo até o estádio, justamente para torcer, para vibrar com segurança. Futebol é inclusão, né? Nós viemos pequenos para o estádio, por isso que hoje a gente está aqui, ama esse esporte, justamente porque as nossas famílias nos trouxeram, nos deram coragem, eu falo como mulher, né? Vim criança, hoje, assumir essa posição de comentarista esportiva, a primeira da TV Paraense, justamente porque fui ensinada a ter coragem e assumir de uma forma confortável. É muito bonito ver essas crianças, essas meninas, ocupando esse espaço, futebol, inclusão, faz parte da nossa sociedade e permeia a nossa sociedade, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Bora fazer o seguinte, bora para o intervalo, a torcida está chegando aos poucos aqui no Mangueirão, falta pouco, torcedor, para rolar a bola entre Remo e Paysandu. Bora para o intervalo, na volta tem mais Meio de Campo. Quem é apaixonado por futebol, sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede, e com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo, fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergadões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. VGA Casa e Construção Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo Niquida Fashion Magazine. Quem aí ama estar na moda, não vai perder. E aqui você monta um guarda-roupa super versátil. E ainda economiza com as super ofertas das etiquetas amarelas de calçados, moda feminina, masculina e infantil, moda bebê, lingerie e complementos. Niquida Fashion Magazine. Procure as etiquetas amarelas que transforme o seu dia a dia num verdadeiro desfile de estilo. Magazine, você quer, você tem. O governo do Pará está reconstruindo a PA256, a segunda maior rodovia do estado. Ela passa por nove municípios, uma localização estratégica para a economia. O trecho reconstruído com 150 quilômetros diminui o tempo de viagem entre Paragominas e Tailândia e reduz os custos do transporte de cargas. Junto com a PA256, o governo entregou a Ponte do Alto a Cará, um benefício para toda a região. PA256. O Pará integrado é muito mais forte. Governo do Pará. Por todo o Pará. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia. É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabe que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Né, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação, fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. É isso, torcedor. Já estamos de volta com a reta final do programa Meio de Campo, direto do estádio Olímpico do Pará. O Mangueirão daqui a pouquinho. A bala rola para Remo e Paysandu. Agora, a gente falou, Jordana, com a Melbia e Matheus, a gente falou com a Melbia Rolim na rampa do Remo, né? E claro que ela deu aquela corrida básica, foi até a rampa do Paysandu. Melbia Rolim com informações agora da rampa do Paysandu. Melbia. É isso aí, Gilmar. Nós mudamos aqui o toal de azul. Agora estamos do lado alto e celeste da fã. Vamos ouvir como é que está a expectativa da turma aqui para a entrada do Mangueirão para esse jogo de modo mais. Hoje é 2x0 para o Papão. Um gol do Nicolas, o outro dois liga assim. Ele ligou. 3x do Nicolas, vai sair. Vamos lá, Gilmar. Vamos perguntar quem eles acham que vai ser o craque do jogo. Craque do jogo de hoje. 3x do Nicolas, 3x do Nicolas. Bora, bora. E como é que a Fiel vai cantar agora, logo mais, aqui no Mangueirão para impulsionar os picolores para cima da vitória? Como sempre te cantou com muita alegria. Muita determinação que é passando hoje, pai. 2x0. 2x do Nicolas. É isso aí, Gilmar. Pelo visto aqui a euforia está lá no alto. Está todo mundo empolgado para esse clássico de mais de campeãs na vitória. Então é isso, Gilmar. Tá aí, que legal, né? A Melber Rolim direto das rampas aqui do Mangueirão. Primeiro o lado A, depois o lado B. Remo e pai Sandu curtindo a festa das torcidas. Claro que é um espetáculo clássico repá. Bora lá para o gramado com as últimas informações dos dois repórteres hoje no gramado. Clevem Pena é com você. Olá, Gilmar. De volta aqui do gramado do Estádio Olímpico do Paral Mangueirão falando do Clube do Remo. Clube do Remo que segue com o técnico paraguaio Gustavo Mourinho, invicto no comando. Oito jogos, seis vitórias e apenas dois empates. O Remo já está no gramado, já está aquecendo. A gente trouxe a escalação agora há pouco em relação ao Clube do Remo. Então, sete mudanças, isso mesmo, sete mudanças em relação ao time titular da última quarta-feira. Então, durante aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para falar como vem esse Leão. Realmente o Jadson está de fora, está machucado. O Jadson deve voltar só no próximo domingo, no último jogo da decisão. Matheus Anjos foi liberado, o Filipinho também, mas eles começam o jogo logo mais no banco de reservas. Beleza, então, Clevem Pena. A gente vai agora para a Liane Coelho com as informações do pai Sandu. Juliane? Pois é, exatamente. Agora o elenco bicolou já está completo aqui no gramado para fazer o tradicional aquecimento. Até então, estavam apenas os dois goleiros fazendo aquele aquecimento tradicional antes da partida. E aí, inclusive, a torcida agora já começa a fazer festa com o elenco já em campo. Para este jogo, a gente fala de invencibilidade, né? O pai Sandu vem em busca da taça para coroar o bom desempenho que fez até aqui. Está invicto no Campeonato Paraense, nove vitórias, três empates, além de ser a melhor defesa do campeonato com apenas quatro gols sofridos. E falando em invencibilidade, ele, L dos Anjos, que está na terceira passagem pelo pai Sandu e não sabe o que é perder um clássico, viu? Esses são alguns elementos que vão entrar em campo para o pai Sandu, que tem essa jornada de jogo de hoje e depois mais dois clássicos que, de fato, serão decisivos de um ar. É isso aí, Eliane Coelho. A festa está linda aqui no Mangueirão. O barulho está ficando cada vez mais alto aqui, inclusive. A gente que está no Estádio Olímpico do Pará, né, Matheus e Jordana. E essa atmosfera é muito bacana, muito legal, Matheus. Com certeza. E é um dos aspectos muito positivos a gente ter torcidas divididas nos clássicos, né? Ontem a gente teve a oportunidade, por exemplo, de acompanhar a Fortaleza e o Ceará. A festa também foi muito bonita. Aliás, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão das invencibilidades. O Hélio dos Anjos, em 13 repartes, não perdeu nenhum, como foi dito ainda há pouco. São oito vitórias e cinco empates. Ele que também foi técnico do Remo em 1995. O pai Sandu ainda está invicto no campeonato, como foi destacado também pela Uili. E desde 2016 o Campeonato Paranense não tem um time que é campeão invicto. Inclusive foi o próprio pai Sandu que naquela ocasião foi campeão invicto. E o Morínico também ainda está invicto sob o comando técnico do Remo. Como foi dito anteriormente, oito jogos, seis vitórias e dois empates. Então, novamente, essas invencibilidades vão ser dueladas aqui no Clássico de Domingo. Essa era a minha pergunta para a Jordana. Esse duelo de técnicos, Hélio dos Anjos de um lado, Gustavo Morínico do outro, Gustavo recém-chegado, Hélio dos Anjos com várias passagens pelo futebol paraense. Se duelarem hoje aqui, Jordana, como é que você vê isso? São dois técnicos que têm muita bagagem, muita experiência para dentro de campo, conseguem entrar com estratégia no jogo, prezam pelo funcionamento tático e conseguem colocar isso claramente com seus jogadores. Dois técnicos que têm um grande domínio do elenco que têm, sabem como mexer nas peças e fica nítido a cada jogo. As substituições sempre são muito efetivas para ambos os lados. Dois técnicos que estudam muito o jogo antes de começar efetivamente a trocação, como a gente fala, né? Então, hoje a gente vai ter um jogo muito estudado, definitivamente. Um jogo que a estratégia vai se sobrepor sem sombra de dúvida. Matheus, as equipes se estudaram para esse jogo? Você acha que as equipes estão aí a semana toda... Na verdade, semana toda não, é quarta-feira teve jogo. Conseguiram estudar de quinta para hoje? Ah, muito? Com certeza, com certeza. Até porque existe todo um trabalho feito por comissão técnica, por analistas de desempenho, etc. E eu acredito que justamente em função desse estudo muito cuidadoso que os dois times estão tendo em relação aos outros, os placares podem ter empatados por 0x0 justamente por causa disso. Então, eu acredito que sim, os dois times estudaram bastante, mas ao mesmo tempo criaram alternativas, antídotos para fazerem com que saiam vencedores hoje. Exatamente. Daqui a pouquinho tem um palpite, daqui a pouquinho mesmo, faltam poucos minutos para ter o palpite. Então, pensem aí bem no palpite do jogo de hoje, que hoje é repá. Jordana, a gente está finalizando já praticamente o meio de campo na reta final. Querer ser as suas considerações finais para esse jogo. São os primeiros 90 minutos, né? Bem estudados que tem uma outra final quarta-feira e outra final no domingo. Bem estudados. Apesar da mesma estrutura para os dois times, eles vieram com mudanças muito importantes. Pelo lado do Paysandu, eu vou destacar a entrada do Leandro Vilela, que dá uma outra cara para o meio de campo e do próprio Jean Dias, que consegue atuar em mais profundidade, chegando com mais perigo às ações ofensivas do Paysandu. Já pelo lado do Clube do Remo, a entrada do Renato Alves e a saída do Jaderson pode contar muito, mas de qualquer forma, entra com o Silas de Ponta, que deve ter um desempenho bem melhor do que ele no meio de campo. E isso no momento da transição ofensiva. Ainda assim, pode apostar na velocidade e vai entrar o Ítalo como o principal marcador para a definição. Matheus, para você, considerações finais aí, expectativa para o jogo de jogo ou mais? A gente espera que pelo menos tenha gols no jogo de hoje. Uma boa, né? Exatamente. No primeiro clássico foram menos de 10 finalizações, foi um jogo fraco de finalizações, mas no jogo de quarta-feira foram 32, 16 para cada lado. Então a gente espera que haja essa trocação, mas dessa vez com gols. Palpites para o jogo de hoje, Matheus Miranda. Eu vou de 1 a 1. Bom, ficou no impacto também. Vou de impacto. Jordana Grumpanze, é para você. Eu vou de 0 a 0, porém, porque eu acredito que essa final de campeonato pode acabar nas penalidades máximas. Não me surpreenderia se isso acontecesse. Com mais emoção, então, né? É com emoção. Eu vou ficar com 0 a 0. Tudo bem? Não, pronto. Passaram a transmissão todos querendo gol e agora vamos fazer 0 a 0. 2 a 2. Eu acho que os gols vão sair quarta-feira e domingo que vem. Eu também acho. É para tudo ou nada. É isso. Gente, obrigado, viu? Valeu, Chimar. Mais um meio de campo aqui do Mangueirão. Agradecendo o Jordana Grumpanze, agradecendo também o Matheus Miranda. Você de casa, pela audiência, pela companhia aqui no meio de campo. A bola rola já já em 5 da tarde com o Valmir Rodrigues na narração. É isso, gente. Um abraço. Tchau. Apoio VGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazã e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria, essa sempre confiou Da cozinha à saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo Quem é apaixonado por futebol Sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede E com o parceirão e você na torcida É certeza da maior economia também O atacadão entrou em campo Fazendo uma goleada de economia Para você abastecer e lucrar com o seu negócio Ou mesmo comprar para a sua casa Você vai encher o carrinho, pagar pouco Torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar Tem que ser muito parceirão mesmo Vem junto com o seu parceirão no Parazão Atacadão, lugar de comprar barato Dica da Equatorial para não desperdiçar energia Troca a borracha de vedação da geladeira Quando ela estiver velha E nada de secar a roupa atrás dela Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial Para não desperdiçar energia É quanto ainda tem lâmpada florescente Incandescente Troca logo por lâmpada de LED Que é mais econômica e dura mais A Equatorial te mostra como economizar Quase 81 mil indígenas Vivem em áreas demarcadas E nos 144 municípios do Pará Centenas deles estarão em Belém em abril Para um evento histórico A Semana dos Povos Indígenas Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimentos E os desafios dos povos originários no Pará Com debates, feiras, shows Uma extensa programação Semana dos Povos Indígenas Fortalecer origens Reflorestar mentes Governo do Pará De Quinta Fashion Magazine Quem aí ama estar na moda não vai perder E aqui você monta um guarda-roupa super versátil E ainda economiza com as super ofertas Das etiquetas amarelas de calçados Moda feminina Masculina e infantil Moda bebê Lingerie E complementos Niki da Fashion Magazine Procure as etiquetas amarelas Que transforme o seu dia a dia Num verdadeiro desfile de estilo Magazine, você quer, você tem Desde que iniciou as atividades no Pará Há 25 anos A Alubar vivenciou profundas mudanças Hoje é referência em todo o continente Na fabricação de vergadões E cabos elétricos de alumínio Um sonho transformado em realidade A partir da dedicação De quem faz da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos Produzindo cabos elétricos de alumínio No Brasil Parazão Bampará 2024 Apoio BGA Alubar Equatorial Atacadão Magazã E Governo do Pará Realização Cultura Rede de Comunicação Legenda Adriana Zanotto Amigos da TV Cultura Um grande abraço A partir de agora As emoções de mais um Repara História O Repar de número 773 E que marca bonita E essa nossa marca prateada Olhada de cima Na TV Cultura do Pará Você que está nos acompanhando Em qualquer lugar do Brasil e do mundo Sejam bem-vindos Está aí A Taça Estrela do Norte De quem será A Taça Estrela do Norte Paissandu está com 49 títulos Que é o 50º Clube do Remo Está com 47 Que é o título de número 48 Esta é a visão de cima Torcedor do Clube do Remo Chega o torcedor do Paissandu também Hoje o jogo Com o mando do Clube do Remo O de Remo e Paissandu Tudo ao vivo e exclusivo Na sua TV Cultura do Pará A partir de agora Então fica ligado A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho Voltaremos em definitivo Para mais um dia de emoção O jogo está programado Para começar Às 17 horas Voltamos já Para Zamba Pará Somos todos do mesmo time Quem é apaixonado por futebol Sabe que o Parazão É certeza de emoção E bola na rede E com o parceirão E você na torcida É certeza da maior economia também O atacadão entrou em campo Fazendo uma goleada de economia Para você abastecer E lucrar com o seu negócio Ou mesmo comprar para a sua casa Você vai encher o carrinho Pagar pouco Torcer muito E comemorar com a facilidade Na hora de pagar Tem que ser muito parceirão mesmo Vem junto com o seu parceirão No Parazão Atacadão Lugar de comprar barato Para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha a saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Desde que iniciou as atividades no Pará Há 25 anos A Alubar Vivenciou profundas mudanças Hoje é referência em todo o continente Na fabricação de vergadões E cabos elétricos de alumínio Um sonho transformado em realidade A partir da dedicação De quem faz da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos Produzindo cabos elétricos de alumínio No Brasil Niquita Fashion Magazine Quem aí ama estar na moda Não vai perder E aqui você monta um guarda-roupa super versátil E ainda economiza com as super ofertas Das etiquetas amarelas de calçados Moda feminina Masculina e infantil Moda bebê Lingerie E complementos Niquita Fashion Magazine Procure as etiquetas amarelas E transforme o seu dia a dia Num verdadeiro desfile de estilo Magazine Você quer, você tem O governo do Pará Criou as usinas da paz Para transformar a vida De milhões de pessoas Por Cleidiane Aqui do Guamá Fiz o curso na usina E já estou ganhando meu dinheiro Por Dona Josi De Ananindeua Tudo que eu sei de costura Eu aprendi aqui Com nove usinas da paz entregues E quarenta em construção O governo do Pará Sabe que ainda há muito a ser feito Por todos os paraenses Por todo o Pará Tu sabes dos teus direitos e deveres Com a Equatorial Emana é teu dever Manter os teus dados atualizados E é um direito teu E no atendimento 24 horas Fala em mim Que eu sei dos papos Ei, tu sabe teus direitos e deveres Com a Equatorial? Olha, é teu dever Informar-se da casa Alguém depende de energia Para tratamento de saúde Tem baixa renda? Tem direito a tarifa social Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo No estádio, no estúdio Para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol paraense Para os quatro cantos do Pará Para o Brasil e para o mundo Através do nosso aplicativo Jogos de qualidade E transmissão de excelência O melhor do futebol paraense 2024 Esse trabalho é dedicado A você paraense que gosta de futebol Voltamos aqui do Banqueirão Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença Vai receber um público Talvez melhor do jogo da quarta-feira passada Pela Copa Verde Aliás, há uma maratona de repasse Começou na quarta-feira Tem hoje Tem a decisão do dia 14 E ainda tem o da Copa Verde No meio da semana que vem Aí você vê o torcedor do Clube do Remo Bandeiras sendo desfraudadas O torcedor do País Sandu também Que você também vê agora Algumas bandeiras também E tudo pronto para uma grande festa Matheus Miranda Com a sua permissão Vou começar com as damas Primeiramente Vocês deram um pique grande Para poder chegar aqui Depois da apresentação Lá do meio de campo Jordana, começando com você O que está pretendendo o Paraguai e o Morínigo Fechando mais o meio campo Como é que é esse remo um pouco mais diferente Em relação às equipes anteriores Mais diferente Valmir, muito boa tarde para você Para o Matheus Para você que está acompanhando a gente Nesse início de repá Um remo que vai trocar mais passes Vai trabalhar mais tabelas Vai utilizar mais o seu meio de campo Porque não vai contar com a velocidade do Ribamar Para explorar a linha alta do País Sandu Como a gente viu no jogo da Cova Verde Na quarta-feira Dessa vez entra com o Ítalo Que não tem tanta velocidade Mas é mais definidor de jogo Domina as ações do jogo Então vai tentar ser mais efetivo no ataque Aí você vê a garotada se preparando Para entrar em campo O pessoal do País Sandu Já se preparando Daqui a pouquinho as duas equipes em campo Matheus Miranda Robinho do País Sandu Vai entrar jogando A gente sabe que ele condicionalmente Talvez não tenha a condição de ir até o final Mas é o que o Hélio está apostando Robinho, organizador de jogadas Às vezes no começo Com certeza Boa tarde, Flamir Boa tarde, Jogana A todos só acompanhando pela TV Porta, aplicativo da cultura O Hélio já havia falado Sobre a possibilidade De colocar o Robinho No jogo de quarta-feira Mas optou pelo Piel Para dar um pouco mais de mobilidade Para o setor de meio de campo Do País Sandu Mas agora opta pelo Robinho O jogador mais experiente E que como o próprio Hélio falou Mistura mais no jogo Jogador que tem mais criatividade Pode ajudar mais o País Sandu Do ponto de vista ofensivo Muito bem Vamos lá para o gramado de jogo Vamos voltar para lá Cleven Pena Trazendo as informações do clube Do Remo Boa tarde, Cleven Olá Flamir, boa tarde para você Boa tarde a todos Trazendo as informações do Le Mansur Para esse um jogo Que o técnico paraguaio Gustavo Mourinho Não quer porque quer manter Manter a invencibilidade São oito jogos Seis vitórias E dois empates O reino teve uma dor de cabeça Para formar esse time De logo mais Com seis mudanças Em relação ao time Da última quarta-feira Ponto para o País Sandu Só que agora é pela Copa Verde Agora é pelo Parazão O reino que vira a chave Já é um dos principais jogadores Desse time Não vai a campo Está machucado Se machucou no último jogo Contra a equipe do País Sandu Quem está suspenso também É o atacante Marco Antônio Também não veio para o jogo Mas por outro lado Quem está à disposição É o Matheus Anjo Meio campo Mas ele começa no banco de reservas Ele que se recuperou De um quadro viral E o atacante Felipinho De uma contusão Já voltou Também começa no banco de reservas Então o Remo Que vem a campo logo mais Tentando manter essa invencibilidade Com o técnico paraguaio Gustavo Mourinho E a Liane Coelho Vai trazer mais informações Do Papão da Curuzu Liane É isso Que o Bebe Colô Também já finalizou Os treinamentos Na verdade O aquecimento Aqui no gramado Já no vestiário Logo mais Quando voltar Já é para iniciar a partida Lembrando que Hélio não teve Tanta dor de cabeça Para montar o elenco de hoje Isso porque não tem Ninguém No departamento médico E além disso Teremos VAR Hoje Durante a transmissão Durante o jogo Justamente para dar apoio E o técnico VAR totalmente para isso Importante ressaltar isso E o técnico Não é a primeira vez Que apita um repá Ele já esteve Pelas bandas DK Em 2020 Apitando um clássico Também final de campeonato Paraíso Então logo mais Quando o Paissandu retorna Já é para iniciar a partida Valmir Obrigado Liane Coelho E também o Cleven Penos Dois aí no gramado de jogo Aliás o torcedor do Paissandu Está aí agitando O torcedor do Clube do Campo Também você já acompanhou A sombra já começa a predominar O gramado do Mangueirão Tivemos muito sol Um pouco de chuva No início da tarde Por volta de uma da tarde Mas agora sem previsão de chuva E o que a gente acredita É que o jogo vai começar Sem a chuva Com o gramado Bom para o jogo Está faltando só 12 minutos Para essa bola rolar Muitos torcedores Ainda estão chegando Até porque agora virou Também uma grande atração Os estacionamentos Aqui tanto lá do A Que dá para Augusto Montenegro Aqui o lado do Clube do Rio E o lado do Paissandu Aqui na chamada Transmangueirão O torcedor chega antes Fica ali Come um churrasquinho Com fraterniza com a família E deixa para entrar Um pouco depois Aliás Um pouquinho antes Que a bola role Está programado Para começar Às 5 horas da tarde Você de todo o Brasil E de todo o mundo Manda mensagem para a gente Arroba Portal Cultura Diga aí De onde você está Acompanhando Essa transmissão E hoje Último dia Para você fazer A sua votação No troféu Meio de campo Coloca aí né Você pode No nosso Portal Cultura E também Pode Votar no QR Code Que sempre aparece Nas nossas transmissões Expectativa Para as duas equipes Entrarem em campo Como a gente falou Remy e Paissandu Jogaram na No meio da semana Quarta-feira Jogo pela Copa Verde O jogo terminou 0 a 0 Aliás foi o segundo 0 a 0 Entre as duas equipes No ano E hoje o torcedor Está afim de ver gol aqui Nicolas aí Atendendo o torcedor Fazendo a fotografia Matheus Nogueira Goleiro do Paissandu Também já se posicionando O Matheus Nogueira É o goleiro Esquelado pelo Hélio Nos jogos do Campeonato Paraense Aí quando você Acompanha os jogos Da Copa Verde Já é o Diogo Silva Que é o goleiro Da outra competição A arbitragem é FIFA É o Braulio Silva E hoje como já foi falado Aí por baixo Teremos VAR Nessas duas partidas Da decisão Do Campeonato Paranense Começando hoje E terminando No próximo domingo Dia 14 As duas equipes Já perfiladas Prontas Para a entrada No gramado de jogo Daqui a pouco A gente Oficializa As escalações Para muita gente Surpresa no meio campo Do Clube do Rio Mas povoado Com Paulinho Por o ar Renato Alves Pavani E o Silas E a opção Do Mourinho Deixar O Ribamar No banco de reservas Optando por O Chaporã E pelo Ítalo Os dois No ataque Vai sendo que vai ter O Robinho Desde o início da partida E é um jogador De criatividade Que o Mário dos Anjos Acredita muito Está tudo certo Para as duas equipes Entrarem No gramado de jogo Torcedores ainda esperando Alguns chegando agora Esse lado que você vê O lado do Clube do Remo Alguns clarões ainda No canto direito Do vídeo Não foram preenchidos Tivemos aqui Na última quarta-feira Um público superior A 30 mil espectadores E não deve estar longe Neste momento A presença do torcedor Deste número Até este momento Quem será o vencedor Da Taça Estrela do Norte Paissandu Quero ser o quinquagésimo título Ele que tem 49 O Remo Está com 47 Encostando Quero o título De número 48 Duas partidas 180 minutos Vão definir Quem será o campeão Paraense Na temporada Em 2024 Aí a arbitragem Do jogo E as duas equipes Entrando no gramado De jogo À esquerda O Remo À direita A equipe Do Paissandu Nas arquibancadas Os torcedores Fazendo festa É mais um repá É o repá De número 773 No momento É que o ato da partida Braulio Machado Para ali Bem à frente Do ball stand Onde fica a bola Oficial do jogo Da competição Começando de forma Oficial O protocolo do jogo Vamos acompanhar Onde fica a bola Onde fica a bola O Hino Nacional Brasileiro 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 4, Bruno Bispo, 44, Ícaro, 17, Natan, 16, Paulinho Curuá, 8, Renato Alves, 7, Pavani, 95, Silas, 19, Ítalo, 27, Chaporã, Gustavo Morínigo, é o técnico do Remo. Agora, o País Sandu Esporte Clube, também escalado pelo técnico Hélio dos Anjos em campo, Matheus Nogueira, o goleiro com a camisa 13, Edilson, 2, 4, Vanderson, Lucas Maia, 27, Brian Borges, com a 21, João Vieira tem a 8, Leandro Vilela, 28, 20, Robinho, Edilho, 18, 11, Nicolás, 22, Jean Dias, técnico Hélio dos Anjos. Vamos conferir a arbitragem do jogo. Aí o Braulio da Silva Machado, é FIFA de Santa Catarina, auxiliado. O Eduardo Gonçalves da Cruz, ele é do Mato Grosso, e o Alex Santos, CBF. E aí a Maieira Soares, também CBF aqui do Pará. O de Jonathan é o árbitro do VAR, né? Aí a cabine do VAR, todo constituído aqui pelo Pará. Que beleza, hein? Vai ter VAR com certeza. Vamos lá para o gravado de jogo. Levem pena. Pois é, família, eu estou aqui com o técnico do Clube do Remo, Gustavo Mourinho. Gustavo, são seis mudanças em relação ao último jogo da quarta-feira. Claro, algumas são obrigatórias, como o Jaderson, que acabou se machucando. Marco Antônio está suspenso. Mas o que o Mourinho pensa para esse jogo, que é o primeiro jogo da decisão do Parazão? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, manter o ritmo do jogo nosso, a pressão. Sabemos que é uma final, e numa final não podemos guardar-nos nada. Então, colocamos aos demais que achamos que estão descansados para esse jogo, e dar o mesmo espetáculo, e por sobretudo, ganhar o jogo, se é possível. Obrigado, está aí o técnico Gustavo Mourinho. Vamos ir. Agora a Liane Coelho, com a turma do País Sandu. Diga lá, Liane. É isso. Já, já, Hélio dos Anjos se aproximando aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esta partida. Já com ele, Hélio dos Anjos, que é invicto em clássico. Importante ressaltar isso. Hélio, após o último repá, você falou sobre a questão do meio campo do País Sandu, que foi algo que não te agradou tanto. E hoje, a gente tem a volta do Leandro Vilela e também o Robinho como titular. O que foi organizado para essa partida, baseada no último confronto? Boa tarde. É um setor muito importante. É um setor que você tem que organizar mais. Eu achei que nós nos perdemos um pouco no primeiro tempo. Segundo tempo, não. A estrutura do meu meio campo foi boa. E o Robinho é uma referência. É um jogador que você tem que colocar em uma condição como essa. E o Vilela é um jogador de mais armação do que o Bispo. Então, vamos tentar melhorar. E a invencibilidade em clássico conta? Como? A sua invencibilidade e experiência em clássico conta? Conta. E muito. Pode ter certeza. É isso, então. Hélio dos Anjos com a gente. É com você, Valmir. Obrigado, Liane Coelho. É aquela mística, né, Matheus? Não perde no clássico. O torcedor muito se apega nisso. Mas, quando a bola rolar, é outra história. Com certeza, Valmir. São 13 clássicos com 8 vitórias e 5 empates. Isso contando ainda com clássicos que ele trabalhou com o Remo. Mas, de qualquer forma, outra vez que os números vão ser colocados, a prova aqui. Como a gente falou no meio de campo, outras invencibilidades estão em campo. Além da doéia dos Anjos. Gustavo Mourinho, por enquanto, não perdeu como comando técnico do Remo. São 6 vitórias e 2 empates em 8 partidas. A energia do repá que começa daqui a pouquinho. O repá de número 773. Ipapá vai no banco do clube do Remo. Já foi dito aqui. Jogadores do País Sandor ali concentrados. Conversam entre eles. Olha aí a arbitragem. Também fazendo aquela concentração. De que vai dar tudo certo. Pensamento positivo. O clima é bom. Aqui no Mangueirão para o jogo. Lembrando que a FPF definiu que a decisão da Copa Grão-Pará será na próxima quinta-feira. Aqui no Mangueirão. O jogo vai começar às 20 horas. E dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Uma competição importante. E você, de onde está acompanhando a nossa transmissão? Manda aí para a gente uma mensagem. Arroba Portal Cultura. As mensagens serão exibidas aqui no rodapé da tela. Você que está acompanhando a gente em qualquer lugar. Quer falar do jogo ou alguma coisa? Manda aí para a gente. Bate uma foto aí pelo aplicativo Rede Cultura de Comunicação. Você faz isso. Tira a foto. Marca o arroba Portal Cultura. E posta nas redes sociais mostrando de qual lugar você está assistindo ao jogo. Vamos compartilhar o seu post nas nossas redes sociais. A posse de bola é do Remo. O atacante Ítalo está ali com a bola. Veja aí a concentração do goleiro Matheus Nogueira do País Sandu. Mais um clássico para a história. O segundo da sequência de quatro. Um já foi no meio da semana, na quarta-feira. Hoje o primeiro jogo da decisão são 180 minutos. No outro domingo, dia 14, é grande final. E no meio da semana tem mais um jogo da volta. Só que Copa Verde. O jogo da ida foi 0 a 0. Autoriza o Braulio. Começa Rami País Sandu. Uma decisão da temporada em 2024 em dois jogos. E o primeiro é hoje. País Sandu vai se defendendo ali com o Brian. Matheus Nogueira, Ítalo está em cima. Aí o Matheus chuta para frente. O jogo só está começando. A bola vai na cabeça do Nicolas. Ele não consegue pegar. Chega aqui o Tales. Joga lá na frente. É Chaporan caiu, pediu a falta. Não houve. Paulinho Curuá. Joga lá para o lado esquerdo. Aí a briga aqui com o Edinho. Aí o Íclero chuta para frente. Não tem ninguém no reino ali. Chaporan vai levantando. Aparece para dominar a bola o Matheus Nogueira. Veja aqui o João Vieira com espaço para fazer esse trabalho. Apassou o Bedilson. A bola chega aqui na defesa. Vem Wanderson. A vacação é feita ali do Pavani. O Valbinho vai lá. Vinha para o Domínio. O Nicolas pegou de frente. A chance para a batida. Volta a bola para o Girandias. Dominou. Passou o Brian. Lançamento para ele. Faz a proteção. Espera que a bola saia para ganhar o escanteio. É só lateral para o Paissandu. Perdeu o time ali o Brian. Arremesso cobrado. O Paissandu insiste. Aí o Brian de novo. Vai para cima da marcação. Silas encostou. Voltou para o Girandias. Ameaçou fazer o chute. Trouxe para a perna direita. Inverte a jogada. Na direita é Dilson. De primeira para o Edinho. Vai na linha de fundo. Cruzou. Essa bola desvia. Vai para a linha de fundo. O Paissandu tem o escanteio. Primeira chegada. No início da partida. 1 minuto e 45 de jogo. Veja aí. Remo fechou tudo ali. E o Paissandu ganha esse escanteio. Lá pelo lado direito. Aí para a bola. Robinho. O levantamento é feito. Vem aqui na segunda traves. E Wanderson mete a cabeça da bola. A bola sai. Os primeiros dois minutos de pressão da equipe bicolor contra o Remo. E Valmir a gente consegue identificar na saída de bola do Paissandu que mudou. Faz uma saída de bola com uma linha de três. João Vieira recua para ficar entre os zagueiros para poder ajudar nessa construção. Esse é o banco de reservas do Clube do Remo. As opções do técnico Gustavo Mourinego. Pelo decorrer da partida. Aí o Marcelo Rangel. Não quis sair jogando. Vai dar aquele chutão para frente. Tentando botar o Clube do Remo no ataque. Volta aqui o Lucas Maia. No meio o Paulinho Curuá. Aí a briga com o Silas. Lucas Maia errou a bola. Sobra para o lado esquerdo com o Pavane. Aí o Icaro. Aliás o jogador lateral esquerdo o Natan. Fazendo o recuo. E o Marcelo Rangel chuta de primeira. Não quer botar essa bola no chão não hein. Paulinho Curuá. Veja aí o Echaporã. Natan com o Pavane. Aí o Natan de novo ali pelo lado esquerdo. Remo com muita dificuldade para sair jogando, tocando. O lançamento foi longo. Bateu no Medinho. Bola vai saindo. Vai para remesso lateral. Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube. Se torne o doador de sangue. Procure o Emopa. Faça a sua doação. Salve vidas. Venha marcar um gol. O jogo da solidariedade. Esse é o banco de reservas aí do País Anu que a gente vai identificando. Aqui arremesso para o Remo. Vai o Natan. Joga na frente. Não deu para o Pavane. Chegou o Lucas Maia tirando. A briga com o Medinho. Robinho, Nicolas. Está meio longe da área. Vem buscar. Tenta fazer o lançamento. Bate do Paulinho Curuá. Sai a bola ali pelo lado direito. Edilson se apresenta. Olha aqui o Robinho. Veja aí a marcação. Na direita é Dinho. Foi tudo na bola. Desarbitragem. Perrou a bola. Voltou aqui para o Nicolas. E inverte tudo. Traz para o Brian. Vem para o domínio. Saiu da marcação. Olha o Edinho está lá no chão. Não levantou ainda. Está seguindo o jogo. O Chaporã brigou pela bola. Ganhou. Lá vem contra-ataque para o Remo. O Ítalo passa para receber. Pavane se aproxima. E o Chaporã esperou a recuperação. Lateral para o Remo. Para ali para atender o Edinho. O Edinho se machucou no primeiro lance. em que o Nicolas pegou. Levou vantagem. Mas acabou se machucando o Edinho. A gente vai ver. Aí ó. Talvez. Um toque involuntário do Paulinho Coroá. Ali a altura da cabeça. Uma joelhada ali. A altura da cabeça do Edinho. Meio que involuntário. dar sequência. E o contra-ataque do País Sanu. foi muito rápido. Então o Chaporã precisou brecar a jogada. Justamente para esperar os jogadores da equipe azulina. Chegar para dar o apoio para ele. Valmir. Oi. Ainda sobre o Edinho. Enquanto ele está recebendo o atendimento agora. A preocupação com ele. Sobre peça importante nesse time do Elio. É porque ele e o Jean Dias. São os líderes de assistência do País Sanu. E do campeonato. Com quatro assistências cada. Ou seja. A preocupação para que ele consiga. Continuar no decorrer do jogo. O Edinho está voltando ali. Já está recuperado. A beira do gramado. Vai ser utilizado. Primeira bola vai rolar. Depois ele entra. Valmir. E como o Matheus falou. Essa questão da superioridade numérica. Na recomposição defensiva do País Sanu. Com o Thomas pelo lado do Remo. E Chaporan conseguiu roubar a bola. Saiu em liberdade. Mas sentiu principalmente a falta do Ribamar. Porque o Ítalo não tem a explosão para acompanhar ele. Olha o Coruá com o Silas. Dominou a bola. Fez a abertura. Trabalhou para o Tales. Ficou de frente. Chutou para fora. Chance clara para o clube do Remo. Aqui com o Tales. Boa chegada a Julina. E o País Sanu sai de novo. Edilson. Vai passar aqui o Leandro Vilela. Dessegura um pouquinho. Outra bola na defesa. Vem Wanderson. Lucas Maia está recebendo aqui. O Brian Borges aparece mais à frente. O País Sanu pega aqui com o Jean Dias. Já foi desarmado com o Gerardo Alves. Aí o Tales. E uma falta aqui atrás em cima do Silas. Falmi. Diga lá, Cleber. Em relação aos clássicos, né? Nessa sequência aí de quatro clássicos. A última vez que o Remo e o País Sanu decidiram o título foi no ano de 2022. O Remo venceu o País Sanu no jogo do Bayern 1 por 3 a 0 e perdeu na Curuzu por 3 a 1. O título aí do Remo que ficou conhecido aí pelo apagão da Curuzu quando os refletores e do estádio foram apagados no ano de 2022. Olha o Remo tentando chegar. Ficou no meio do caminho. O Pavani sai o País Sanu. O Nicolas se mexe. A bola chega no Jean Dias. Brian Borges. Bota para correr o Jean Dias. Lado esquerdo. Apareceu ali o Ícaro. Perdeu a viagem. Jean Dias. Passou pelo Edinho. Vai ficar na direita. Edilson puxado. E lá vem amarelo para o jogador Natan. Foi rápido no ataque. O País Sanu agora triangulou muito bem. E o amarelo para o Natan. Lateral esquerdo do País Sanu. Aliás do Remo. Foi esperto o Edinho. Ainda pouco no giro de corpo. O chamado corta-luz. Vamos ver. Esse é o lance da falta. O Natan puxa. Já tinha perdido a viagem. E aí foi falta. Para cartão e o cartão foi aplicado. É o primeiro cartão dele, Vivalmi. Depois foi zerado nas quartas de final. Primeiro cartão do Natan. Aí a expectativa. Não há falta para o País Sanu. Robinho. Líder em assistência do time do País Sanu. Muita expectativa. Robinho no detalhe. Lava ele para levantar essa bola. A preocupar do goleiro Marcelo Rangel. Só o Echaporando a barreira. Autorizado o Robinho. Lá vai ele. Para a perna direita. Olha o toque de cabeça. Vanderson. Cabeceou. Mandou para fora. Veio como surpresa. O Vanderson mergulhou ali na área. Está aí o Vanderson voltando. Que perigo contra o gol do Remo, hein? Vamos ver. O levantamento. A assistência. Olha como é que se mexe ali no meio dos dois jogadores do Remo. Aliás, quase todo o time aqui atrás. Ele consegue o espaço. Cabeceia no meio. A bola passa muito perto. Aí o Natan. Echaporando. Está no impedimento o Echaporando. Não está valendo mais nada ali. E o Abtro. Deixa seguir porque teve... Hoje tem Varna. Então segue a jogada. Depois para. Vamos ver? Ele está um pouquinho à frente, né? Quando recebe ali na hora do lançamento o Echaporando. E na hora o impedimento foi marcado. Vamos ver a saída. Olha o João Vieira. Veja aí o Pavane na marcação. Veja como acha o espaço para o Echaporando aqui com o Edilson. Edilho é lançado. A marcação é feita. Volta aqui no meio. Veja a inversão da jogada. Vai chegar aqui no Jean Dias. Ele deixa passar para o Brian. Robinho. Boa jogada para o Jean. Vai para cima o Paissandu. O Robinho está perto dele. O Jean vem com ela. Deu um toque de calcanhar. Deu certo. João Vieira. O Nicolas está lá no comando. Passou para receber o Robinho. A bola é dele. Aissandu vai cercando a área. Brian. Levantou essa bola para o Edilho. Merculha a zaga do Clube do Rio. Bota para fora. Bruno Bispo. Aissandu vai trabalhando a bola. Vai com consciência. Agora está ganhando o escanteio. Veja aí o levantamento lá para a área. E o Bruno Bispo esperta que o Edilho ia fechando. No detalhe para você. Um show de imagens com o Robinho na cobrança do escanteio. Aí o Robinho. Na primeira trave. Era atual. Estirou. Voltou essa bola do meio da rua para o João Vieira. Pavanha e Leão. Chega para lá. Balminho. Dozinha Dias. Diga. Na cobrança de falta do Paissandu. A gente conseguiu identificar justamente o Vanderson. Desde o jogo de quarta-feira. Essa é a segunda vez que uma bola parada do Robinho procura o Vanderson na pequena área. E essa foi uma das principais características do jogador na Série C do ano passado. O Robinho se destacou justamente pela bola parada. O Renato Alves disse que foi na bola. Viu um toque de mão aí na hora que ele sai jogando. Está muito pertinho ali o Braulio apitando. O Edinho está pedindo a preferência. Vamos ver o lance novamente. Um toque de mão que ele viu do Renato. Já foi cobrado. Lá vem cruzamento. Houve desvio. Ali do Otávio. Saiu fácil o goleiro. O Marcelo Rangel. Vamos chegando a 12 minutos do primeiro tempo. Sai a bola ali para a lateral. A bola vem de graça para o Paissandu. O Remo não está se organizando. Já, já. Matheus e Jordana vão falar. Vamos aqui para o remesso lateral. Edilson. Trabalha o Paissandu. João Vieira. Veja o Lucas Michael. Ele vem sozinho nessa faixa de campo ali. Não tem marcação. Brian. A marcação é do Silas. Marcação dobrada ali no lado esquerdo. Jean. O cruzamento é feito. Um desvio não foi. Não chegou lá essa bola. Lucas Maia ia dando de graça. A bola chegou para o Chaporani. Vai tentar na velocidade. Acaba recebendo a falta. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Evite água parada. Não abra a mão da prevenção. O Pará fechado contra a Dengue. Governo do Pará. Aí a bola aqui na defesa do Ícaro. Silas. Aí o remesso tentando se organizar. Vem Renato Alves. Já errou o passe. A antecipação aqui do Paissandu na defesa. Lucas Maia veio no recuo por Matheus Nogueira. Deu aquela cavadinha ali para o lado direito. Saiu jogando o Edilson. Não saiu essa bola. Saiu desabitragem. Equilibrado o jogo aí, Matheus? O Paissandu, para mim, está melhor no jogo. Consegue pressionar mais o remo. Empurrar o remo para trás. Enquanto que o remo, a partir do momento que tem a bola, ainda não está conseguindo contatenar muito bem as jogadas, as construções ofensivas. A principal estratégia do remo, como falei anteriormente, é explorar os contra-ataques e as transições rápidas. Mas não conseguiu ainda encaixar isso depois daquela jogada que o Japorão fez logo no início da partida. Aqui vem chegando o remo. Passamento para o Ítalo. Tirada esquisita, mas conseguiu tirar. Tem equilíbrio no jogo? Alguém está melhor aí, Jordana? O remo está um pouco mais acuado, diferente do que a gente viu na quarta-feira. Isso porque o Paissandu está marcando em bloco alto, está conseguindo fazer a pressão e o remo ainda não conseguiu tranquilidade para a troca de passes no meio de campo. A principal jogada foi com o Exaporã, que saiu em liberdade, mas o resto do time não apoiou o jogador. Essa é a diferença do Ítalo e do Ribamar. Talvez com o Ribamar, a velocidade em campo, consiga apoiar, fazer esse apoio ofensivo. Olha a velocidade do Paissandu, o Nicolás. Derrubado o Nicolás. O Nicolás cobra o cartão amarelo, não sai. Aí o Nicolás, ó. Chegou pesado o Ícaro e acaba cometendo a falta. E o Ítalo reclama de uma assolada ali no momento em que ele estava com um posse de bola lá no ataque. Torcedor do Paissandu aí, lá no meio, a bandeira do Pará. Como sempre, um bom público para prestigiar mais um repá numa sequência de quatro. A grande final será do dia 14, aqui mesmo no Mangueirão, 17 horas. Próxima quarta-feira do meio da semana, você já é o nosso convidado, é Copa Verde. Vamos mostrar mais um repá. E aí vai sair o finalista da Copa Verde, que está vindo do confronto de Cuiabá e Vila Nova. Aí o levantamento para a área, direto aqui, fácil nos braços do Marcelo Rangel. Falando em Copa Verde, Marcelo Rangel, ano passado pelo Goiás, foi campeão, inclusive, da competição em cima do Paissandu. Olha o Ítalo, abertura aqui para a direita, tem espaço o Silas para correr, Chaporan está dando no meio. Silas fez ali a batida, cruzada, saiu o Matheus Nogueira e pegou. Está saindo o amarelo ali para o João Vieira, hein? Valmi? Diga. Esse é o segundo amarelo do João Vieira, lembrando que o Paissandu tem Wanderson e Bryan pendurados. Foi numa falta que ele cometeu no início da jogada, em cima do Pavani aí, ó. Esse lance aqui, ó. Pavani vem conduzindo a bola, está no chão até agora o Pavani, ainda não levantou. De qualquer forma, Valmi, foi a primeira jogada que o Rima conseguiu fazer essa transição da defesa para o ataque de uma forma um pouco mais precisa. O Pavani recebe a bola do Marcelo Rangel, a conduz, faz com que o Paissandu coloque muitos jogadores para tentar roubar a bola dele. Ele consegue quebrar essa primeira linha de defesa do Paissandu, encontra o Silas na direita e o Silas cruza para a defesa do Matheus Nogueira. A jogada não chegou a terminar com uma finalização do Remo, mas de qualquer forma, foi a primeira vez que o Remo conseguiu fazer uma transição mais precisa e levar perigo ao gol do Matheus Nogueira. Já vai mexer na bola ali o Matheus Nogueira. 0x0 aqui no Mangueirão. É a grande final do Campeonato Paraense 2024. Esse é o primeiro jogo. Lançamento do Fredilson lá para o lado direito. Aí chega o Natan, briga pela bola, mete a cabeça, vai para a lateral, o Paissandu permanece no campo ofensivo. Edinho. Veja o Chaporã, como ele encosta. Aí o recuo para o Wanderson. E o Matheus Nogueira de novo. Valmir, e o Ítalo mostrou que consegue jogar com as costas, né? Protegeu a bola, conseguiu fazer o lançamento para o Silas, só que o Silas acabou se precipitando. Veja aí o Leandro Villela, Paissandu agora toca a bola, atrai a marcação do Remo. Lançamento do Edinho, escorregou o Edinho, o Paulino Curuá vem com ela. Lançamento é feito à frente, vem para a Vani. Recua a jogada. Remo tentando se organizar agora. Natan. Veio pelo lado errado, acabou perdendo o Nicolas, vai lá, domina, domina o direito. Abertura para o Edinho. Jean Dias pediu cruzamento, Jean Dias! É sal, é sal, é sal! Gol! É do Papão, é do Papão! É do Papão! Sai na frente o Paissandu! Na decisão da temporada em 2024, Jean Dias na falha do Natan. Foi para o lado errado e explode o torcedor. Veja aí o Natan, perde a bola, aperta o Nicolas. Vê muito bem pelo lado direito a chegada. Com o Edinho, ele olha, fez o cruzamento, fechou. O Jean Dias lá na cara do Marcelo Rangel. Cutucou o Badona na frente. Bota o Paissandu na frente. Um para o Paissandu, zero para o Remo. Marcação, pressão do Paissandu funcionou dessa vez. Novamente o Natan falha na saída de bola do Remo. Assim como havia sido na partida contra o Amazonas. O Edinho cruza e o Jean Dias aparecem no meio da área para finalizar por baixo do Marcelo Rangel. Um a zero, placar que faz com que dê um pouco mais de justiça que o Paissandu produziu por enquanto, nesses quase 20 primeiros minutos do Clássico. E Jean Dias acaba se mostrando essencial para a equipe do Paissandu na questão ofensiva. E valeu pela pressão que o Paissandu fez no meio de campo. Acreditou que dava para roubar a bola, conseguiu, acabou aproveitando um erro do Natan. Um erro parecido com o que teve contra o Amazonas. E acaba saindo gol justamente por esse jogador que muda muito o formato da transição ofensiva do Paissandu. O a zero para o Paissandu no Mangueirão. Lucas Maia, chuta para frente. O Remo vai tentar agora... O gol de empate. Ficou pedido lá no meio, o Pavane já errou mais um no Remo. Eu vou ver ali de graça para o Paulinho Curuá. Outro destaque, Valmir. Primeiro gol no repado depois de quase 250 minutos. O último havia sido aquele do Mário Sérgio de pênalti na Série C do Campeonato Brasileiro. E a chegada do Paissandu, está aí o Mourinho pedindo calma. Vamos ter calma. Brian Borges. Ninguém segurou, então ele está indo. Está ganhando a remessa lateral lá no cantinho. Chegamos a 20 minutos. No primeiro tempo. Brian. Renato Alves e o Tales ali segurando. Futa a bola para frente. A bola vinha de graça para o Paissandu. Silas fica com ela. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo. Mais economia no seu bolso. Atacadão. O seu parceirão no Parazão. Outra vez a bola vem para a defesa do Paissandu. Não esquece, hein? Passa parte da campanha Doadores Futebol Clube. Se torne um doador de sangue. Procure o Emopa. Faça a sua doação e salve vidas. Vem a marcar um gol no jogo da solidariedade. Outra vez o Paissandu, Jean Dias. Nicolas está lá no comando. Jean. Está pegando uma falta aqui contra o Guemo. O Jean Dias tem segurado bem. Ali a bola fazendo proteção. Tem sido útil até aqui o Jean, né? Muito, Valmir. O principal jogador do Paissandu no jogo, antes mesmo do gol, da velocidade, da dinamismo para o setor esquerdo do ataque do Paissandu. Faz uma dobradinha bem interessante com o Brian Borges. Vira o jogo, como foi no caso de uma jogada que originou o cartão amarelo do lateral esquerdo na tampa, por enquanto o principal destaque do jogo e outro aspecto que chama a atenção por enquanto, Valmir, a quantidade de faltas que o Remo fez nessa área do campo, proporcionando ao Paissandu a oportunidade de jogar a bola na área. Aí o goleiro Marcelo Rangel na sua preocupação ali, fazendo a formação da barreira. Na verdade vai ficar só o Echaporã como base. O Silas se aproximou, mas saiu. Vai pintar levantamento. Wanderson e Lucas Maia, dois zagueiros do Paissandu ali na área. Vai ser autorizado o Robinho. Autorizou o Brownie, o Robinho vai para a bola. O levantamento aqui na primeira trave, o desvio. Subiu demais a bola, a bola do Brian Borges para a Zamban Pará. Somos todos do mesmo time. Alubá, transformando alumínio em soluções. Saída do Remo de novo. Antecipação ali do Brian. Caiu sozinho o Silas, o Paissandu vem de novo. Domínio territorial impressionante do Paissandu agora. Lá vem Robinho. Passou Jean. Robinho vem com ela. Ameaçou fazer cruzamento, voltou a bola. De novo o Robinho. Jean troca passes ali o Paissandu. Agora bater a carteira do Robinho. Lá vem Pavane. João Vieira vem ganhando. Chute para frente do Tales. Não saiu a bola. Lucas Maia dá um chute para a lateral. Vamos ir? Diga. Ainda sobre o gol. Esse foi o segundo gol do Jean Dias. A quinta assistência do Edinho. E dos 18 jogos, jogos até então disputados pelo Paissandu. O Jean Dias foi peça importante. Atuou em 15. Ele que estava se recuperando de lesão. E volta hoje para ajudar o elenco bicolor. Lá no chão ali o João Vieira se machucou. Mas sem a entrada do atendimento para ele. Olha o torcedor do Paissandu aí festejando. A vitória é parcial de 1 a 0. Academia Bolitim. Há mais de sete anos cuidando da sua saúde e bem-estar. Brian Bosch vem aqui na defesa do Paissandu. Toca a bola Jean Dias. O Domínio abicolou. O chute para frente do Brian. Nicolas não estava lá. Saiu da posição. Bola ficou fácil. Bem Bruno Bispo. Evo vai perdendo o a 0. Que era o gol de empate. O Tales levanta o braço. Está pedindo a bola. Segurou demais o Bruno. Agora sim o levantamento. Ele está vindo de trás. Tem condição. Vem para o Domínio. Ajeita para fazer o cruzamento. Cruzou na área. Bicicleta do Pavane. Subiu demais. Mas foi com estilo agora o Pavane. Aí o Pavane número sete do Clube do Remo aí voltando. Veja o cruzamento aí. Subiu demais a bola. Mas o torcedor do Remo ali suspirou. Bonita jogada. Vai estar lançamento do Bispo, zagueiro do Remo. Para encontrar o Tales na lateral direita totalmente livre. O Pavane finalizou da maneira como deu. Era o único recurso que ele tinha. Mas acabou colocando muita força na bola. Aí o Rio insiste. Natan. Aí tentando chegar lá. Natan faz cruzamento. Era para o Ítalo. Veja a tranquilidade ali do Lucas Maia. João Vieira domina a bola. Aí o João. Acabala com o Wanderson. Edilson. Veja como o Robinho se mexe. Já encontrou o espaço ali no lado direito. Está valendo. Paulinho Coroar ganha a bola. E Chaporã. Boa jogada. Vinha voltando para a Vani. Estava em posição de impedimento. Os poucos do Remo vai chegando ali. Tentando equilibrar as ações. Querendo um gol de empate. Esse é o lance que a gente está vendo aqui. Na hora da deixadinha. Vinha voltando para a Vani. Pegou lá na frente. Estava em posição de impedimento. Diga. O Remo que segue se reforçando para a temporada. Agora a pouco anunciou. Antes do Clássico. Anunciou o zagueiro Sheldon. Ele é 24 anos. Natural de Matipó de Minas Gerais. E possui passagem por times como Maringá, América do Rio, Barra da Tijuca, Camboriú e o Boa Vista. Inclusive ele foi vice-campeão da Taça Rio agora pelo Boa Vista. Vamos ver o Paissandu. É Dinho de novo. E por dentro é Dinho. Ganhou essa bola. Robinho. Lançamento é feito para o lado esquerdo. Já passou aqui o Jean Dias com a bola dominada. Vai mandar direto. Fez o drible. Adiantou demais. Acaba perdendo. Chegou o Renato Alves tocando na bola. Diz que também tocou no Jean. Mas a bola é do Paissandu. Diga. Paissandu também segue contratando, já pensando na Série B. O clube já anunciou o Meia-Brendon, que estava no Nassamos, Santa Catarina. O volante Carlos Maia, que atuou nesta temporada pelo Castanhal. E o zagueiro uruguaio Jefferson Quintana. Lá vem o Leandro Villela. Achou espaço na direita para o Edilson. Vem por dentro. Boa jogada. Não saiu. Meteu para trás. Olha o desvio. Vem a bolinha passando o Silas. Põe para fora. Toda vez que o Edilson vem pelo lado direito e também o Edilson, é um problema ali para a defesa do Remo. Está ganhando o escanteio o Paissandu. Veja aí. Jogou para trás. E o Silas aparece com o pé salvador. Coloca essa bola para o escanteio. Passou pelo menos por uns seis jogadores aí. Ninguém tocou na bola. Nem zagueiro do Remo. Nem atacante do Paissandu. Então o Silas botou para o escanteio. A bola vai Jean Dias. Ou Edinho. É o Edinho, né? Isso aí é o Edinho. Aí o Edinho. Bateu muito forte. Saiu da área. Robinho coca atrás dela. Natan ia ficar ali. Meteu a cabeça na bola. O Robinho esperto. Esperou que a bola voltasse. Então voltou para ele. Edilson. Para o Robinho. Já olhou a posição do Nicolas e do Lucas Maia. Cruzamento é feito. O Bruno Bispo vai lá e tira. O toque de cabeça despretencioso do Edinho. Chaporan volta para o Edilson. Insiste o Paissandu. Vai receber ali o Leandro Villela. Quem está lá é o João Vieira. Robinho. Leandro. Tentava o Edinho lá pelo lado esquerdo. Aí sobraram ali. Chaporan brigou pela bola. Na cobertura. Wanderson. Silas tenta agora organizar para o clube do Remo. Tales vem pelo meio. Vem por dentro. O Leandro Villela saiu para marcar. Ficou no meio do caminho. Aparece Paulinho, Curuá e o Natan. Toca a bola o Remo. O Natan pega na bola. O torcedor não gosta. Começa a pupar ali. Disparou aqui de trás o Silas. Vem nas costas o Brian Borges. Lançamento é para ele. Ítalo está pedindo. Aí o Silas. Renato Alves está pertinho. A bola é dele. Aí o Silas de novo. Já marcação do Paissandu. Meio que dobrada ali. Volta a bola para o Tales. Paissandu permanece na frente. Vencendo por 1 a 0 o Bruno Bispo. Olha o Natan. Natan e Pavane. Curuá se apresenta. Bola curtinha. Bem duvidosa. Dá dividida. Espiga a bola. Vem aqui para o Lucas Maia. Chegou tirando o Wanderson. Outra vez a bola vem de graça. E o Hélio dos Anjos ali à beira do gravado. Não gosta que podia ser trabalhada essa bola. Bruno Bispo no lançamento. Já achou o Natan. Sem marcação ali o Natan. Fez ali uma firuna. O torcedor não gostou. Já perdeu o Remo. Paissandu volta. O Nicolas saiu da posição de atacante. Agora volta aqui a bola com o Jean. Passou do Nicolas. Silas. Silas. O lançamento para a área. Lucas Maia vai lá e mete a cabeça na bola. Volta aqui de novo para o Silas. Paulino Curuá. Ajeita para a batida. Já foi desarmado. Espirra a bola. Volta para o João Vieira. Olha o Braia como vem por dentro. Vem pelo meio. Clareou tudo. Mete na frente o João Vieira. Houve uma falta aqui, né? Acho que antes que a bola saia, há uma falta. Antes que a bola saia, há uma falta aqui. Em cima do Braia. Vamos ver o que está marcando ali o Braulio. Conversa com o auxiliar. Está pegando bola do Paissandu ali. Para a Zamban Pará, somos todos do mesmo time. VGA. Casa e Construção. 25 anos. Pode confiar. Chega a tocar ali no Braia, mas o Braia está lá fora. A bola saiu, foi para a lateral. Está pegando falta mesmo. Falta aqui para o Paissandu. Valmir. Diga. O fato da bola ter sido fora, o próprio Hélio não questionou a arbitragem. O banco e comissão que vai questionar, pedindo falta e cartão. Valmir. Diga lá. Você falou sobre dois jogadores. É importante a gente pontuar. A questão do Nathan sendo um pouco contestado pela torcida nesse momento. É porque além do erro do gol, o Paissandu consegue filtrar muito facilmente pelo lado esquerdo. Vai lá, Valmir. Coruá faz o lançamento, joga lá na frente. Não deu certo no ataque do Rem. Pode concluir aí, Jordana. E a questão do Nicolas pelo Paissandu, desde o jogo de quarta-feira, a gente viu ele saindo da posição dele de centroavante, vindo para o meio de campo ajudar na distribuição e na construção. Isso porque na quarta-feira o Biel não conseguiu render no meio de campo. Mais uma vez ele faz isso. Mas hoje ele tem mais liberdade porque tem o Robinho que é mais experiente. E lá vem o Edilson, lá pelo lado direito. Está valendo tudo. O Nathan vem lá na recuperação. Vem para cima. Não houve nada. Não há o toque, diz a arbitragem. O torcedor reclama. Pavani corre atrás da Bela. Vita a saída. Não, não evitou não. A cola acabou saindo. É só lateral para o Paissandu. O Valmir, o Nathan, correu o risco de receber o segundo amarelo, já que o árbitro interpretou como uma simulação, uma tentativa de nutibriar a arbitragem. Poderia ter sido expulso. Correu o risco desnecessário novamente o lateral esquerdo do Remo, caso de fato ele não tenha sofrido a falta. Esse é o lance, ó. Joga para frente. Segunda arbitragem. Não, o toque, ele dá lá aquela valorizada. Simula, ó. Tem o gesto do Braulio, dizendo que ele se projetou e não houve nada. O Paissandu já vem para o ataque. Renato Alves ganha para o Remo. Chuta para frente. Ícaro vai lá. Primeiro Lucas Maia. Vem no peito do Silas. Recupera para o Remo. Tirou e acaba recebendo a falta. Parazão-Bampará, somos todos do mesmo time. Equatorial. A energia do Pará, sempre em campo. Falta para o Remo aqui na defesa. Aponte a câmera do seu celular. Aí para o QR Code que aparece na sua tela. Ou acesse o portal cultura.com.br. Clique no banner do troféu e de campo. Faça a sua votação. Hoje é o último dia. Teremos a apuração. E vamos revelar quais serão os melhores da competição na grande decisão. Aqui mesmo no Mangueirão no próximo domingo. Não esquece de votar no troféu meio de campo. Hoje tem o craque do jogo, né? Daqui a pouquinho a gente, na nossa equipe aqui, junto com você, amigo telespectador. Vai nos ajudar a escolher o craque do jogo. E vai levar o troféu da Academia Paul e Tim. Aí o Natan, no arremessa, a bola vem no meio. Paulinho Curuá. Natan de novo. Aí o Curuá para o Bruno Bispo. driblou o Nicolas e acaba recebendo a falta. Quarta-feira, outro repá aqui no Mangueirão, às 8 horas da noite. Com transmissão ao vivo, exclusivo da sua TV Cultura. Copa Verde, jogo da volta. E vai apontar o finalista aqui desta região. As outras semifinais disputadas por Cuiabá e Vila Nova. Já com a data, com a segunda partida marcada para o dia 11 de maio. É possível, então, que a CBF coloque para a segunda quinzena de... Aliás, para a segunda, sim, quinzena de maio, a grande decisão da Copa Verde. Vai ter que ajustar com as datas. O Paissão não vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova também. E o Cuiabá, outro postulante, joga a Série A. Vai ter que fazer ajuste aí na escala. Aqui vamos ver o Edilson para o Paissão Du. Encostou, Leandro Vilela. Cruzamento na área para o Jean. Tocou de leve ali no talho, estirou o Jean da jogada. Brian. Vai para cima do Silas. Faz a proteção, já foi desarmado, brigou pela bola o Brian. Melhor para o Paissão Du. Jean Dias, sacudiu na área, mandou direto para fora. E o Hélio do Zan chama a atenção ali do Brian. Aliás, do Jean. Queria a bola levantada lá na área. Pois não. Sobre essa intensidade de jogos entre Copa Verde e Campeonato Paraense, essa sequência de quatro clássicos que chama a atenção é o tempo. Até porque em 2014, Rémi e Paissão Du se enfrentaram dez vezes, bem mais do que este ano. Porém, o intervalo entre um jogo e outro foi bem maior. Por isso, esta sequência de quatro clássicos em 11 dias é o que vem chamando a atenção tanto da torcida como dos técnicos. É, e temos aqui registro de uma boa média de público, né? Para quatro clássicos. Já tivemos 31 mil espectadores na quarta-feira, no momento em que Renato Alves leva cartão amarelo. É o segundo do jogo, segundo para um jogador atleta azulino. Natan já levou o dele e agora Renato Alves. Acaba de ganhar seu cartão amarelo. Vai com o braço ali na cabeça do João Vieira. Fez uma alavanca ali no João Vieira. Valmir, é o primeiro do dele, Valmir. Eu falei Renato Alves? Renato Alves, exatamente. Levando seu cartão amarelo. Diga lá. Valmir, é o primeiro do Renato Alves, tá? Eu lembro que não tem nenhum jogador pendurado no Parazão até o momento. Conferindo aqui, o João Vieira do Paissandu já tem amarelo também, né? Estou lembrando agora. Valvia o Paissandu aqui, chegará do Edinho. A bola vai sobrar limpa aqui para o Bruno Bispo. Olha o Ítalo. Recuperação, João Vieira. Chega a bola aqui para o Lucas Maia. Tentando se organizar o Paissandu, o Robinho vem buscar. João Vieira aberto ali, o Wanderson. Vai avançando o Paissandu. Vem por dentro aqui o Edilson. Veja que o Robinho já está ali na articulação. Nicolas saiu da área, deu um toque ali, esperto. Edinho, Nicolas de novo. Faz o passe, tocou errado, não deu ali no meio. Já ficou pelo meio do caminho. Outra vez o passe errado. Renato Alves deu de graça para o Paissandu, então o Robinho agradece. Nicolas. De primeira aqui para o Leandro. Aí o João Vieira na inversão da jogada sempre com o Edilson. Lá pelo lado direito. Jean Dias está pedindo essa bola aí, Edilson. Tentou a tabela para o Edilson. Entrou na área para fazer a batida. Forçou demais a jogada. Acaba cometendo a falta. O que mudou da marcação do gol do Paissandu para cá, começando com você, Matheus? O jogo diminuiu um pouco de ritmo, mas continua muito sob o controle do Paissandu, que agora já não acelera tanto assim as jogadas. Por outro lado, o Remo começou a roubar um pouco mais de bolas no setor de meio de campo, mas a partir do momento em que rouba essa bola, não está conseguindo encaixar ainda um ataque muito preciso. Então o jogo diminuiu de ritmo, mas continua muito sob o controle do Paissandu. Aí o Lucas Maia tentando a frente. Resposta aqui do Ítalo. Esse é o Ícaro. O Ítalo e o Ícaro. Volta aqui Paulinho Curuá. Já já a Jordana fala. Vamos ver aqui de novo no meio o Renato Alves. Tales. Lançamento na frente para o Ítalo. Antecipação do Lucas Maia. Edinho. Escorregou, perdeu. Natan. Veja o Echaporã no lado esquerdo. O Natan passa para receber. Echaporã vem por dentro. Alta bola curtinha. Renato Alves, Pavane, Curuá. Esse é o Ícaro. E o Ricu de bola lá no meio da rua. Diga lá, Jordana. Valmir, eu concordo com o Matheus. O Paissandu conseguiu acertar a marcação nesse jogo, que deu mais trabalho para o Clube do Remo. Consegue ficar... Vai lá, Valmir. Pode ir. O que consegue ter mais controle das ações do jogo. Agora o Clube do Remo sentiu muito a falta do Jaderson, que é o velocista da igreja. A equipe que acaba tendo os contra-ataques. Começa a trabalhar mais a posse de bola, os passes, para que a bola chegue no Ítalo. Mas ainda não conseguiu encaixar muito pela marcação que o Paissandu está fazendo. E pela falta de velocistas na equipe do Clube do Remo. De novo aqui o Edilson. Nicolas recebe a bola. Robinho passa para receber. Brian Borges também. Robinho faz a proteção. Se livra do Curuá. Tenta a tabela com o Nicolas. O Paissandu vai se aproximando, tocando a bola lá no campo do Remo. Conseguiu fazer o passe ali para o Brian. Toma cruzamento na área. Para o Nicolas. Passa na linha da bola. A antecipação. Ali vem a Chaporã. Recuou a jogada para o Renato. Pavane. Ele procurou o Ítalo. Estava muito pertinho dele. Seguiu o lance. E agora o choque. E a falta do João Vieira. A falta ali em cima do Pavane. Pavane abre os braços. Fica ali no chão. Vamos ver de novo. O Valmice e o Natan correram risco naquela jogada em que ele tenta escapar da falta. O João Vieira também correu um risco muito grande nessa falta cometida pelo Pavane. Eu acredito que aquele tipo de lance que se o jogador não tem um cartão amarelo. Ele provavelmente receberia... Valmir. Momento de muito contato ali naquele espaço de campo. Diga lá, Clever. Vou falar aqui só pouco sobre o público. Em relação ao público. Nos últimos quatro clássicos. O Paissandó levou mais público que o Remo. Foram 69 mil. Vai lá, Valmir. Vamos ver aqui o Jean Dias. Tomirou a bola. Fez o giro. Foi tudo aqui normal desarbitragem. Pode concluir aí, Clever. O Paissandó levou 69 mil. 155 torcedores contra 54 mil do Remo. Cerca aí de aproximadamente 14 mil torcedores a mais no lado B. Obrigado aí pela informação. Vamos ver aqui o Edinho. Aí sendo vence para o 1 a 0. Está lá em cima. Insiste ali na marca dos 39, quase 40. Nicolas e Edilson. Nicolas de novo. Veja a marcação para a frente dele. Recua a jogada ali. Está mais limpo, mais claro. Vanderson e Lucas Maia. Jean Dias. Brian está ali pertinho. Achou espaço com o Robinho. O Jean Dias deixou essa bola passar. Não estava lá o Brian. Então ele evita a saída. Não teve mais pernas para jogar. E sai jogando aqui na defesa o Remo. Diga lá, Liane. Guilherme dos Anjos conversando aqui com o banco, pedindo para acelerar o contra-ataque. Está achando muito lento. Está conseguindo, mas não está acelerando a recomendação dele aqui no banco. Aí o detalhe, todos os detalhes, os bastidores desse Remo e Paissandú de número 773. O Leandro Villela saiu jogando. O Paissandú tenta se organizar. Vai para cima, Edilson. Aí ajeita para o cruzamento. O Nicolas já pediu. Cruzamento para o Nicolas. Toca de cabeça direto para fora. Para a Zamban Pará, somos todos do mesmo time. Pronta para arrasar? Então te joga no magasã. Moda com estilo e personalidade na medida certa para você caprichar no look. Você viu aí a jogada e a cabeçada do Nicolas. Diga de onde você está acompanhando a nossa transmissão, arroba, portal, cultura. Vamos registrar aqui durante a nossa transmissão. Jean Dias caiu sozinho, mas o árbitro pegou falta. Valmir? Diga. Elenco do Paissandú reserva já em aquecimento. Quem sabe tenhamos mudança aí para o segundo tempo. Do lado do Remo também, Valmir. Jogador Isaac assina atrás do gol aí do Matheus Nogueira. Bola parada ali com posse de bola para o Paissandú. Vem João Vieira. Robinho para o Braia. O Nicolas saiu da área, pediu essa bola e a bola não chegou nele. Natan recebe lá pelo lado esquerdo, evita a saída. Vem embora o Natan. Veja que até aí ele não tem marcação. Vem embora o Natan. Vem na velocidade, vai para cima. Na linha de fundo, na velocidade. Deu certo para ele, cruzou para trás. Matheus Nogueira toca na bola. O torcedor ficou até aí. Queria aplaudir, mas está com aquela lembrança da falha do Natan. Mas é uma característica dele também, Valmir. Contra o Amazonas foi assim. Ele errou no gol do Amazonas. Errou mais uma vez na sequência. Mas continuou tendo coragem de arriscar jogadas, ousadia. E no final do jogo acabou terminando com créditos. Vamos ver se vai ser assim hoje de novo. Exatamente. É um jogador que tem uma boa recuperação e consegue ser mais ofensivo. Mais agudo para o clube do Remo. Vai lá, Valmir. Thales vai jogar essa bola na área. Já jogou. Não chegou ali no Ítalo. Coroá devolveu essa bola. Pavane vem para o domínio. Pressão do Remo. Thales levantou na segunda trave. Silas tentou o cabeceio. O rebote é do Paissaru. Robinho chuta para frente. Ícaro vem no toque ali para o Bruno Bispo. Sempre um jogo muito tenso. Sempre muito pegado, muito disputado. Muito competitivo. E agora o Ícaro faz o lançamento. O jogo na frente. Achou o Thales. Ele vem para o domínio. Já entrou na área. Saiu agora. Faz o giro na frente do Brian. O Brian dá aquela cutucada. Botou a bola para o lateral. Aí o Renato se apresentando. Recebendo aqui do Thales. Clareou para o Pavane. Pavane, Coruana, Thambrius. Os braços está pedindo. Edilio vem na marcação. Bola do Natan. Passou o Echaporã. Tentando concentrar o que tem de melhor ali pelo lado esquerdo. Vamos ver o Echaporã. Marcação do Edilson. Ganhou o Echaporã. Não consegue fazer o cruzamento. Vai tentar o lance individual. Trouxe para a perna direita. Cruzou. Para o Ítalo. Não deu, hein? Lucas Baia ganhou. Esticou o Leandro Villela. Completa a jogada do Robinho. Era procurando o Nicolas. O Curua acabou perdendo. Fizeram um sanduíche ali do Nicolas. E a vitragem pega a falta em favor do Paissandu. Para a Zamba, para a Zamba, somos todos do mesmo time. Música, informação, esporte e entretenimento. A programação da Cultura, a rede de comunicação, traz tudo isso e muito mais para você. Olha, já rolando aqui na defesa do Paissandu. Lá vem Matheus Nogueira. Lança na frente. Procura a jogada do Nicolas. Praia. Bom lance aqui para o Leandro Villela. Já abriu o Edilson. Passou o Edilio. Bola para ele. Ganhou na linha de fundo. Jogou a bola para trás. Bateu cruzado. Vem nos braços do Marcelo Rangel. Vai pintar o cartão amarelo ali. Parece o Robinho, né? Vamos só confirmar ali o Robinho. Recebe o cartão amarelo. Sobe a placa aqui. Diga lá, Liane. É isso. Mais dois minutos nesta primeira etapa da partida. Vamos até 47. Já passamos de 45. Olha aí o chute do Marcelo Rangel. Lá lá para frente. Há uma falta do Leandro Villela. Em cima do Pavani. Valmir. Quarta-feira tem repas. E a gente consegue identificar uma estratégia do Clube do Remo nesse primeiro tempo. Que é neutralizar o artilheiro da equipe do Paysandu. Toda vez que o Nicolas tenta tocar na bola ou chega a tocar na bola, vem mais de dois jogadores para fazer uma marcação intensa nele. Eu dizia que próxima quarta-feira, 20 horas, agende-se aí. Mais um repá na sequência. Agora pela Copa Verde, vale vaga para a final da temporada em 2024. É uma decisão atrás da outra. Isso aqui é a decisão do Paraense, é o primeiro jogo. A grande final será no próximo dia 14, próximo domingo aqui no Mangueirão. Aí a falta sendo cobrada. E Chaporã vem fechada. Matheus Nogueira dá um soco na bola. Voltou para o Silas. Veja aí a marcação, dois. Ali em cima, a bola passou na frente do Robinho, vem para o Ícaro. Levantou essa bola. Era para o Ítalo. Tirou o Edilson, a bola voltou para o João Vieira. E aí o lance para a velocidade do Jean Dias. Achou o Robinho. Nicolas está no comando. Veja que o Edilson dispara lá para o lado direito, segura demais aqui o Robinho. Achou o Leandro Villela. Dominou, pode até fazer a batida. Cruzou, meteu na grande área. Tirou o Ícaro. E é fim de jogo no primeiro tempo. Quatro Braulio, Silva Machado. A pita. O final de jogo no primeiro tempo. O placar favorece ao País Sandu parcialmente. Gol do Jean Dias. Vence por 1 a 0. Tivemos um gol nesse primeiro tempo, né? Que dois repassos na sequência em 0 a 0. Quem sabe outros podem pintar neste segundo tempo. Jogadores vão passando, jogadores de Remo e País Sandu. Já vem passando, já já o Cleven vai conversar. Os jogadores das duas equipes. E hoje o registro de um bom público. Aqui no Mangueirão. Levem pena. Pois é, Fabio. Eu estou aqui com o Giovanni Pavani, jogador do clube do Remo. Pavani, você tem recebido muitas faltas durante esse primeiro tempo. O que o Remo precisa fazer para voltar para a segunda e buscar o empate? É, eu acho que é ter um pouquinho de calma ali. Para apertar o último passo, para nós sair na cara do gol. Nós tivemos uma desatenção ali, levamos o gol. E falar também, toda hora que o Nicolas cai ali, ele dá falta. Aí, para nós aqui, não é que cai alguma coisa e não dá nada. Jogo como esse, clássico como esse, essas coisas fazem diferença. E eu acho que tem que dar dos dois lados. Agora é ver o que o professor deve falar para nós. Para voltar mais concentrado, para empatar e virar o jogo. Valeu? Está aí o Giovanni Pavani. Meio na branca com o arbitrário, Valmir. É, Valmir. Eu já vou chegando por aqui para falar com o autor do gol da partida nesse primeiro tempo. Jean Dias, ele que é um dos líderes de assistência. Gol é bom. Gol em clássico, mas ainda, né, Jean Dias? É verdade. Muito feliz pelo gol. Glorifica o nome do senhor por causa disso. Parabenizar a equipe pelo primeiro tempo. O professor nos pediu isso, a gente procurou fazer. Agora é descansável o que ele tem a nos passar aí no intervalo, para que a gente possa voltar melhor ainda no segundo tempo. Você foi ausência no último jogo. Questão física, tranquilo? O torcedor pode ficar tranquilo? Pode, pode ficar tranquilo. É isso, Valmir. Jean Dias, autor do gol pela camisa bicolor. Olha a imagem aérea do Mangueirão sendo mostrada agora. O Estádio Olímpico do Pará encravado no bairro do Bengui, em Belém do Pará. Vamos para o intervalo. Já já a gente volta com os melhores momentos. Análise dos nossos comentaristas. E muito mais nessa grande cobertura de Remy Paissandu. Até aqui, um para o Paissandu, zero para o Remo. Para Zamba e Pará, somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergadões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade. A partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha à saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. A Toda Hora Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia. É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabe que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Não é, seu Carlos? A Toda Hora Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? O governo do Pará está reconstruindo a PA256, a segunda maior rodovia do Estado. Ela passa por nove municípios. Uma localização estratégica para a economia. O trecho reconstruído, com 150 quilômetros, diminui o tempo de viagem entre Paragominas e Tailândia e reduz os custos do transporte de cargas. Junto com a PA256, o governo entregou a Ponte do Alto a Cará. Um benefício para toda a região. PA256. O Pará integrado é muito mais forte. Governo do Pará. Por todo o Pará. E aqui da Fashion Magazine. Quem aí ama estar na moda, não vai perder. E aqui você monta um guarda-roupa super versátil. E ainda economiza com as super ofertas das etiquetas amarelas de calçados, moda feminina, masculina e infantil, moda bebê, lingerie e complementos. Niki da Fashion Magazine. Procure as etiquetas amarelas e transforme o seu dia a dia num verdadeiro desfile de estilo. Magazine, você quer, você tem. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Voltamos aqui do Mangueirão, de novo à vista. Aqui do Mangueirão, já no fim da tarde, comecinho da noite, mais um dia para os paraenses deste domingo. Bom, o intervalo do jogo, com 1x0 para a equipe do Paissandu, ao lado da Giordana Crupanzi e também do Matheus Miranda. O que a gente pode analisar em relação ao primeiro tempo, Giordana? Palmir, o primeiro tempo que o Paissandu consegue encaixar a marcação, muito diferente do que aconteceu na quarta-feira. Consegue encaixar a marcação, fazer uma pressão maior, o seu meio de campo passa a funcionar. Consegue ter mais controle e domínio das ações do jogo. Até agora, o Clube do Remo não conseguiu explorar com tranquilidade a troca de passos no meio de campo, para que chegue até o Ítalo, justamente que é esse jogador de mais definição. Para o segundo tempo, talvez, se o Gustavo Moringo continuar apostando no Ítalo, tem que mexer no meio de campo, talvez com o Matheus Anjos, que seja o jogador mais construtor e de lançamento. Mas caso mude o Ítalo, seja o Ribamar, na questão da velocidade, porque até agora o Clube do Remo só teve um encaixe de uma jogada limpa, que foi com o Echaporã, mas o time não conseguiu acompanhar a jogada. Matheus Miranda. Bom, Mico, como eu falei durante o primeiro tempo, para mim foi uma primeira etapa bem controlada pelo Paissandu. Houve um pequeno momento de trocação entre os dois times, logo nas 15 primeiros minutos de jogo, em que tanto o Remo quanto o Paissandu se apresentaram no campo de ataque. Mas a partir do momento em que passou desses 15 primeiros minutos de trocação, o Paissandu tomou controle da partida, abriu o placar, foi o time mais presente no campo de ataque, que empurrou o Remo para trás, como eu falei, durante o primeiro tempo. E o Remo, por muito tempo, não conseguiu encontrar saídas e soluções para sair dessa situação que se encontrou dentro da partida. Paissandu diminuiu um pouco o ritmo, mesmo assim, manteve o controle do jogo durante os primeiros 45 minutos de partida. E na reta final, já do primeiro tempo, o Remo esboçou uma reação, um certo equilíbrio, mas mesmo assim, sem precisão na construção das jogadas ofensivas. Essa tentativa do Mourinho, de tentar o meio de campo mais substancial, mais forte ali, ele conseguiu até certo ponto ou não funcionou? Acredito que não funcionou, Vomi, principalmente em função do domínio, que o Paissandu teve até mais ou menos uns 30, 35 minutos do primeiro tempo. Do meio de campo, principalmente, o Paissandu teve mais a posse da bola, e posse da bola no campo de defesa do Remo. Isso fez com que o Remo ficasse longe do gol do Matheus Nogueira. O Matheus Nogueira não fez nenhuma defesa no primeiro tempo, por exemplo. Então, no segundo tempo, o Remo pode ter um pouco mais esse controle do meio de campo, tentando ter um pouco mais a bola, adiantando a marcação, tentando incomodar um pouco mais os defensores do Paissandu, para que, dessa forma, leve mais perigo ao gol do Matheus. Agora, Jordana, quem é que está mais propenso a mexer? O técnico do Remo ou o técnico do Paissandu? O do Remo, com certeza. O Gustavo Mourinho tem no banco opções como o Henrique, já que o Renato Alves não teve um bom desempenho nesse primeiro tempo, teve algumas falhas de cobertura. Também tem o Matheus Anjos, que, como eu falei, é um jogador de mais construção, mas tem lançamento, então isso pode ser muito mais interessante para a equipe do Clube do Remo, caso permaneça o Ítalo nessa segunda etapa. Agora, pelo Paissandu, o Hélio dos Anjos pode fazer uma troca em questões de jogadores que tenham mais velocidade e apoiem mais o ataque, como Elis Garcia e Juan Ribeiro, já que o Nicolas está sempre marcado. Quando ele pega na bola, dois jogadores do Remo fazem a marcação nele e ele não consegue ter liberdade. Já já voltaremos com as emoções do segundo tempo. Até aqui está 1x0 para o Paissandu. Para Zambampará, somos todos do mesmo time. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de instar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Quase 81 mil indígenas vivem em áreas demarcadas e nos 144 municípios do Pará. Centenas deles estarão em Belém em abril para um evento histórico, a Semana dos Povos Indígenas. Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimentos e os desafios dos povos originários no Pará. Com debates, feiras, shows. Uma extensa programação. Semana dos Povos Indígenas. Fortalecer origens. Reflorestar mentes. Governo do Pará. Tu sabes dos teus direitos e deveres com a Equatorial? Emana é teu dever manter os teus dados atualizados e é um direito teu e no atendimento 24 horas. Fala em mim que eu sei dos papos. Ei, tu sabe teus direitos e deveres com a Equatorial? Olha, é teu dever informar-se da casa. Alguém depende de energia para tratamento de saúde. É baixa renda? Tem direito a tarifa social. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergadões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Niquida Fashion Magazine. Quem aí ama estar na moda, não vai perder. E aqui você monta um guarda-roupa super versátil. E ainda economiza com as super ofertas das etiquetas amarelas de calçados, moda feminina, masculina e infantil, moda bebê, lingerie e complementos. Niquida Fashion Magazine. Procure as etiquetas amarelas e transforme o seu dia a dia num verdadeiro desfile de estilo. Magazão, você quer, você tem. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. Voltamos aqui do Mangueirão, estádio Olímpico, jornalista Edgar Proença. Remo volta neste momento. Aparentemente, eu acho que é o Kelvin, né? Que está vindo aí. Matheus Anjos, Valmir. E Matheus Anjos também, é isso, Cleber? É, Kelvin com a 21 e Matheus Anjos com a 10 vão entrar já já. Que tal aí, hein, Matheus? Essas mudanças que o técnico Mourinho vai fazer. Valmir? Diga. Já adianto para falar que o Paissandu vem para essa segunda etapa sem modificações, ou seja, o mesmo time que iniciou a partida. Matheus. Valmir, rapidinho, Valmir. Eu vou só adiantar que quem vai sair é o Renato e o Echaporan. Renato Alves vai sair para a entrada do Matheus Anjos e o Echaporan sai para a entrada do Kelvin. Matheus Anjos entra para dar um pouco mais de criatividade para o setor de meio de campo do Remo, que faltou na primeira etapa. E o Kelvin um pouco mais de velocidade. A gente falava sobre a estratégia do Remo de explorar jogadas de velocidade e transições rápidas. Eu acredito que com esses dois jogadores o Remo tem mais possibilidade de conseguir fazer com que essa estratégia funcione no segundo tempo. Muito bem. Eu penso a ver com a Giordano o que representa a volta do Matheus Anjos, né? Renato Alves saindo, o Echaporan também vai se juntar aí com o Pavane, com o Silas, Paulinho e o Curuá no meio campo, hein, Jordana? Está falando sobre o que vai tentar fazer aí o Matheus Anjos nesse meio campo, tentar dar uma modificada nessa cara, né? Sem dúvida, Valmir. O Matheus Anjos entra para ser o jogador camisa 10 nato. O jogador que joga na frente dos volantes, que trabalha a construção e os lançamentos, que são muito importantes para o clube do Remo quando expora a velocidade. Se optar também ao decorrer do segundo tempo pelo Ribamar, tem o lançamento do camisa 10 nato e a velocidade de um jogador, mas não tem mais tanta definição. Então vai entrar justamente para tentar trabalhar os passes, fazer a construção e fazer essa bola chegar no Ítalo. Muito bem, não esquece aí de votar no troféu, o meio de campo, aponte aí a câmera do seu celular para a tela. Enquanto isso, a gente está vendo aí a mudança. O Echaporan saindo para entrar o Kelvin com a camisa número 21 e o Matheus Anjos em campo está aí. O Matheus Anjos em campo com a camisa número 10 do clube do Remo para a saída do Renato Alves, jogador de meio de campo. Mas não esquece de mandar para a gente aí a sua opinião, qual é o jogador que na sua opinião faz a diferença, votando no craque do jogo. Aparecendo aí, aparecendo aí para você o código de barra, o QR Code aí para você. O oferecimento da Academia Bolitinho, o troféu Bolitinho. E Valmir vai lembrar que agora o Pavani vai jogar ao lado do Paulinho e Curuá, no meio de campo do Remo, os dois sendo os volantes da equipe azulina com o Matheus Anjos como armador. Vamos para o jogo no segundo tempo. Agora a posse é do País Anjos, o Nicolás está lá próximo da bola, autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo. Começa com o País Anjos tocando a bola aqui na defesa. Veja aí o Matheus Anjos no gol do País Anjos. Vanderson, chuta para frente, chegou essa bola aqui no Natan, mete a cabeça na bola, passou pelo Robinho. Silas, já inverteu a jogada, achou o Matheus Anjos pelo lado esquerdo. Toca a bola curta de novo, girou com o Silas, chegou apertando, a bola voltou, chega para o Matheus. Então fazia o lançamento longo, vem por dentro. A arbitragem está pegando a falta, é do Robinho. Robinho que tem cartão amarelo. A Isandro não mexe pelo menos até aqui para o segundo tempo, Remo fez duas mexidas. O torcedor do Remo começa a tentar incentivar a equipe azulina. E o Morírico quer todo mundo lá no campo do País Anjos, pressionando. Aí o Natan. A jogada curta, Pavane, Ícaro. Aí o Tales. O Kelvin opção lá pelo lado direito, o Tales vem com ela. Aí o Kelvin. Bola por dentro para o Pavane, a proteção do Lucas Maia, só protege a bola, sai. Ele está dando escanteio. Ele entendeu que o Pavane não fez falta. O Lucas Maia tocou por último na bola, botou para escanteio. Aí, ó. É, toca por último ali o Lucas Maia, a bola vai para fora, escanteio. Torcedor incentiva. Aí, no detalhe. Matheus Anjos. Escanteio para o Remo. Bola na área. Chegada aqui do Matheus Nogueira para pegar. O time do País Anjos está todo aqui atrás. Ele pensou em chutar para frente, não vai encontrar ninguém. Agora sai jogando com o Edilson. Vamos ver o Edilson aqui, cercado pelo Paulinho. Achou o Edinho. O Nicolas secou, girou, ficou ali na frente. Edinho faz o passe e jogou muito atrás. Vai ter amarelo ali, hein? Amarelo para o técnico Gustavo Mourinho. Do clube do Remo. Ele está invertendo, dizendo que é a bola do País Sandu. Vamos ver aqui. Agora está pegando falta para o Remo. Fica a impressão de uma falta técnica aqui. De uma espécie de deixa ou interferência do Mourinho aqui na hora que o Edinho faz o passe errado. Valmir, um detalhe sobre o jogo. Muito intenso, muito faltoso, mas com poucas finalizações. Por enquanto, oito finalizações na partida. Cinco do País Sandu e três do Remo. Edinho ganha mais uma. Robinho, Leandro Vilela. Olha o Nicolas Estadari sendo acompanhado pelo Curuá de primeira João Vieira. Achou o Nicolas. Vem o Nicolas. Faz o passe longo, muito fechado. Ficou o goleiro. Vai saindo a bola para... Tiro de meta para o clube do Remo. Escorregou ali o Tales. Já vem voltando. Aí o QR Cougue do craque do jogo, Politin. Na tela. Aproxime aí a tela do seu celular. Faça a votação. Final do jogo. Vamos escolher o craque do jogo, Politin. Aí o Leandro Vilela ganhando mais uma aqui. Volta aqui para o Pavane. Leandro. O Kevin meteu a cabeça na bola. Chegou com o Ítalo. Uma falta do Leandro Vilela. Valmir. Diga lá. Foi o primeiro cartão do técnico paraguaio Gustavo Morinho. Ele que tem um perfil aí mais tranquilo no banco de Zé. Ficou bravo aqui com a arbitragem porque marcou a falta contra a equipe do Clube do Remo. Primeiro cartão dele. Silas recebe. Já foi desarmado. Foi da bola, desarbitragem. Adírio ganha. João Vieira. Aí o Paissandu vem com o Robinho. Ia pegando a bola lá atrás para o Edilson. Aí ficou de frente. O passe é feito, João Vieira. Está aí o Edinho. Devolução para o João. Leandro. O jogo está rolando com o Silas em campo. Caído. Perto do Hélio dos Anjos. E o Lucas Maia. O que é que ele vai fazer ali? Espera para o atendimento. Chuta para a lateral. Agora que sim. É que o próprio Braulio não havia visto. E o Silas está aí. A beira do gramado. Levantou. E vai para o jogo. Aí vai devolver a bola ali. Sai com o Paissandu aqui na defesa. Lucas Maia. Esse é o lance anterior que ele se machuca no lance com o Edilson. Bateu os Nogueira. Vanderson. Aí o Edinho no peito. De graça para o Remo. O Silas recebe. Bola bateu ali no braço do Leandro Villela. Bola bateu no braço ali na hora do passe. E é o toque de mão. Bruno Bispo chuta a bola para frente. Vem aqui para o Brian do Paissandu. Contra-ataque agora acontece. Lado esquerdo intocado. Mas não caiu ali o Gia Dias. Adianta demais. E agora a falta do Brian. Cima do Kelvin. Veja a luta ali no meio-campo. Ganhou mais uma. Nicolas. Faz o passe. Abre espaço. Metido agora para o Robinho. Girou. Fez o passe errado. E a vez do Remo. Matheus Anjos. Sendo acompanhado de perto aqui pelo João Vieira. João Vieira forçou a jogar. Acaba cometendo a falta. João Vieira que tem o cartão amarelo. E a pressão, claro, dos jogadores do Remo. Para que o Camarelo acontecesse e ele fosse expulso de campo. Olha o Remo. Chegar aqui do Curuá. Tales. Vem por dentro aqui com o Pavane. Dominou e ia ficando de frente. Consegue fazer o cruzamento. Matheus. Acompanha a bola. Vai para fora. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Evite água parada. Não abra a mão da prevenção. O Pará fechado contra a Dengue. Governo do Pará. Saída de bola do Paissandu aqui na defesa. Na bola vem Lucas Maia. O lançamento é feito à frente. Vem Jean Dias. Aí o Brian. É o mais incisivo dessa marcação tentando dar aquela chamada pegada tentando atrapalhar a saída de bola do Paissandu aqui, Matheus. Exatamente, Vami. Como a gente falou no intervalo, uma das estratégias que o Remo poderia adotar para o segundo tempo era justamente essa. Adiantar a marcação, incomodar mais a saída de bola do Paissandu. Por enquanto, nesse início de segundo tempo, tem funcionado. É Dinho. Recebeu do Medilson. Ih, rapaz, o Nathan está complicado. Ele já tem o cartão amarelo. Será que ele vai ser expulso? Olha aí. É, vai funcionar o Nathan. Amarelo e vermelho para o Nathan. Cartão vermelho para o Nathan. Fez uma falta. Depois a gente vai ver aqui a falta. O Braulio entendeu que essa falta é para cartão amarelo. Ele já tinha o amarelo. Levou o segundo amarelo e na sequência o vermelho. Vai fazer toda a diferença. Remo com menos um. Para encarar. Está aí o lance, olha. Ele dá uma pisada, né? Ele vai pisando. O jogador do Paissandu. Vamos ver de novo. Na verdade, ele não acha a bola. O Braulio estava perto. Acredito que ele vê a intenção do jogador em cometer a falta. Embora não tenha nem pego. Palmir, agora foi algo que a gente falou bastante no primeiro tempo, né? O Nathan estava caçando esse cartão. Tinha que ter cuidado. Já estava amarelado. É um jogador que vai fazer falta, principalmente, da transição ofensiva. O Mourinho poderia ter trocado no intervalo. Algum chamado aí, Liane? É, no meio desta confusão ainda com bola parada, o Paissandu vai mexer, viu? O Valsoares já foi acionado pelo técnico. Já está preparado para entrar. Falta a pena em saber quem sai do time. Ah, não tem dúvida. Vai sair o João Vieira. Está com o cartão amarelo. O clima está tenso. É normal que isso aconteça. Ele vai preservar o João Vieira, acredito. Diga lá. E o Raimar está aquecendo aqui. Também vai entrar no jogo. É, para cobrir essa lateral esquerda. Porque é o ponto forte do Paissandu ali, né? Com o Edilson dobrando com o Edilson. Inclusive, foi dessa forma que o Paissandu abriu o placar no primeiro tempo. O Remo está duplamente chateado com a situação, não só pela expulsão, que o Natan já vinha acostando desde o primeiro tempo. Mas também porque o João Vieira cometeu duas faltas passíveis de cartão amarelo, já depois de ter recebido o primeiro, que não foi punido pelo árbitro. Inclusive, uma no segundo tempo, pouco antes do Natan ser expulso. Falta para o Paissandu aqui pelo lado direito. Já já vai o Soares do Paissandu e Raimar no clube do Remo. Perde um jogador a equipe azulina. Valmir? Oi. E no momento que o Remo estava bem no jogo, depois das trocas, que foi mais eficiente. Matheus Anjos conseguiu colocar a bola mais no chão, trabalhar a troca de passes. O Pavani vai para segundo volante. O Remo consegue encaixar um pouco mais no meio de campo no que não tinha conseguido no primeiro tempo. Valmir? Primeiras mudanças. O João Vieira saindo da arena. Exatamente. O João Vieira, camisa 8, saindo para a entrada de Val Soares. Camisa 30, ainda sobre cartões. Lembrando que, além de João Vieira, que agora já está saindo, Wanderson e Brian também estão pendurados. Vamos para a falta aqui do lado direito. Para a bola vai Robinho. O a zero para o Paissandu aqui no Mangueirão. É o jogo da ida das finais do Parazão Bampará em 2024. Aí o Robinho, levantamento é feito na área para o Wanderson. De cabeça nos braços do goleiro Marcelo Rangel. É a segunda vez que o Wanderson consegue um cabeceio desse com liberdade. Uma no primeiro tempo e a outra agora. Veja aí o Relo tentando chegar. A bola vem aqui no peito do Robinho. Bola de graça para o Edinho. O Nicolas está pedindo. Ele pegou uma falta. Pegou um toque de mão aqui. Valmir? Oi. Ainda sobre essa modificação para cooperar com o bate-papo de vocês aí. Na entrevista após o último repá, o Hélio falou sobre o Val Soares. Ele disse que gosta do Val como armador. Ou seja, mais perto do gol. E foi justamente esta recomendação que ele deu aqui na beira do gramado. Agora talvez a entrada do Val Soares seja justamente para preservar o... Talvez função tática, mas talvez muito mais para preservar a onzena em campo. Porque estava muito próximo ali de uma expulsão do João Vieira, já que ele tem o cartão amarelo, né, Matheus? Exatamente, Valmir. E além disso, o Remo está com um a menos. O Val Soares é um jogador mais criativo no setor de meio de campo do Paissandu. E vai ter mais espaço para dar esse tipo de passo. Aí o Val Soares. Pegando uma bola pela primeira vez, já faz abertura. Val Soares de novo. Veja como ele investe a jogada. Vem buscar o Wanderson. Aberto aqui na direita é Edilson. Lá do forte do Paissandu hoje, explorando tudo, Edilson. Ele estava no combate ali, no Matheus Anjos. Leandro Villela. O Ícaro, o Ítalo, está sozinho ali, perdido. Valmir. Não conseguiu jogar ainda, diga. O Raimar segue aquecendo. E o Remo está com um a menos. E o Kelvin está fazendo a função aqui do Natanta. O Kelvin está com uma lateral esquerda. Eu acho que o Mourinho vai esperar ver o comportamento. Como é que o Kelvin fica aqui? Se precisar, ele faz a mudança. E agora a bola de graça para o Remo lá do lado direito. Próxima quarta-feira tem a decisão da vaga para a final da Copa Verde. Remo e Paissandu, oito horas da noite, aqui no Mangueirão. Transmissão ao vivo, exclusiva, na sua TV Cultura do Pará. Ribamar. Já, já tem Ribamar. Com a camisa nove no Remo. Olha o Matheus ali, esperou que a bola saísse. A bola é do Paissandu. Tem lateral, o Paissandu já botou no gramado. Vão entrar os dois ali, Raimar e Ribamar. Vamos ver como é que se vira ali o Gustavo Mourinho e o das mudanças. Falso Ares. Bola de graça para o Remo, o Matheus. Vem essa bola, já consegue a abertura para o lado direito. Aí o Matheus recebe de novo. Tentou o lance individual. A arbitragem está pegando uma falta. O torcedor do clube do Remo incentiva. Perde por um a zero, mas está lá incentivando o Maquimancada. Vai subir a placa com as mudanças do Remo. Acho que o Ribamar vai entrar no lugar do Ítalo ali, né? Vai trocar um pelo outro. Está saindo o Tales, né? É, isso mesmo. Saiu o Tales 20 e ele levantou 9 e Ribamar. Mas é o Ítalo que está chegando aqui. Acho que ele levantou a placa errada. Acho que ele subiu. É, porque era 19 e ele passou. E meteu o 20. Vai consertar ali. Em vez do 20, vai sair o 19. A entrada do Ribamar com a camisa 9. Está aí, 19. Em vermelho ali, sinalizando quem sai. O verde, 9. Ribamar. 19 e Ítalo e entra o 9, Ribamar. Sai 19 e Ítalo e entra o 9, Ribamar. E o Silas também saindo, né? Isso. Silas com a 95 saindo. E o raio mar com a 12. Vamos acompanhar uma falta para o Remo. Vamos acompanhar uma falta para o Remo. Vamos para 15 minutos do segundo tempo. E o torcedor do Remo incentiva, vai lá e canta. E a demora para a cobrança da falta, chance para o clube do Remo. Na bola, Matheus Anjos. Autorizado, Matheus. Lá vai ele para a bola. Mandou direto. A bola sobe demais. Vai para fora. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo. Mais economia no seu bolso. Atacadão. O seu parceirão no Parazão. Vamos ver a saída do Paissandu aqui pelo meio. Leandro Villela. Cerca o Remo. Paissandu segue tocando bola a Brian. O Xandias pediu. Ele vai sozinho e consegue fazer o lançamento. A bola bate ali no Ícaro. Melhor para o Paissandu. Ficou com o Nicolas. O Nicolas tentou a caneta, conseguiu o Nicolas. Olha a tabela funcionando. Saiu do controle do Nicolas. E o Kevin domina. Lucas Maia e Babá vem desesperado aqui atrás do Recuro Vanderson. Leandro Villela. Xandias de novo autor do gol. Isolado no primeiro tempo. Vai sendo vencido por 1 a 0. Veja aí o Val Soares. Virou de frente. Vamos organizar o Paissandu aqui. Já passou para receber o Robinho. Edilson. Aí Edilson. Consegue o cruzamento. Meteu para o Jean Dias. Tudo normal. Desarbitragem. Vira fechando pelo meio Jean Dias. A bola vai para fora. Veja de novo o cruzamento. A verdade é ele que se choca com o Carlos. E aí a caneta que o Nicolas faz ali para cima do Curuá. Quando o Ribamar entra, ele já chega logo mostrando o cartão de visita. Dá um pequeno empurrão para cima do Vanderson. Já era para intimidar. Já já a Liane vai falar. Aqui o Paissandu ganha mais uma. Chega a bola na defesa do Remo. Ribamar. Dominou. Até os anjos. Para o Ribamar. Vinha nas costas. Antecipação do Edilson. Paulo Soares. Aí Sandu agora tentando ser mais rápido. O Brian Borges recebe. Já disparou para o lado esquerdo ali o Jean Dias. Chega Jean. Aí para cima da marcação. Pavani encosta. Recebeu a falta ali. O árbitro vai parar. Não, está seguindo. Já levantou do Paissandu. Pavani está levantando agora. Vendo o Vilela. Para o Robinho. Tentou o passe na frente. Não deu. A bola bateu. É lateral para o Paissandu. Diga lá, Liane. É, ainda sobre essa situação do Ribamar. Antes mesmo dele tocar na bola. Com essa movimentação. O banco aqui do Paissandu de comissão. Já estava aqui no auxiliar. Do árbitro da partida. Justamente pedindo. Olha o Edinho. O lançamento na frente. Pois não. O pessoal está pedindo atenção justamente por isso. Obrigado pela informação. Sobre essas provocações, Valverto. Sempre vai ter. RME Paissandu é sempre assim. Às vezes não é só dentro de campo. Tem aquela chamada goela. E já vai ter mais gente no aquecimento ali. E o Ed dos Anjos quer mais alguém. Lá vem Biel. É o Biel que está vindo, né, Liane? Isso mesmo. O Biel já está preparado para entrar. A gente já sabe quem sai. A entrada do Biel é para dar mais mobilidade no meio de campo. E quem pensou que com a expulsão do Natão. O Remo iria fechar a casinha para explorar o contra-ataque. Na verdade o jogo acabou ficando mais aberto com a expulsão do jogador. Olha o Pavane com o Curuá. Adiantou demais. E a sobrar para o Ribamar. Brigou pela bola. Lucas Maia vem atrás dele. Lucas consegue o recuo. Chegou aqui para o Matheus Nogueira. Deu uma cavada. Lançou na frente. É Dinho. Tentou pegar. A bola bateu no Raibar. Sobrou aqui para o Robinho. Aí o Robinho. O Nicolas está lá pelo meio pedindo. Chega Dinho. Jogada errada do Val. É segunda que ele erra na sequência. Agora vem da recuperação o Nicolas. Está muito focado. Muito atento no jogo ali o Nicolas. Já já tem Biel com a camisa 17 do Paicedu. Lançamento é muito fechado. Saiu o Marcelo Rangel para pegar. Já tem pressa. Vem Raimar pelo lado esquerdo se apresentando. O Matheus está perto dele. Aí o Matheus Anjos. Sai para a marcação. Linha do Vilela. Aperta o Paicedu. Paulinho Curuá consegue o passe. Val Soares encosta. A bola sai e vai para a lateral. É do Remo. E a placa vai subir agora. Diga. Aquela movimentação clássica. Entra o Biel e sai o camisa 20. Robinho no jogo passado. Foi o contrário. O Biel entrou como titular e depois o Robinho. Agora sai, portanto, Robinho camisa 20. Biel camisa 17 já está em campo. Segunda modificação do Paicedu. Uma mudança estratégica sempre que acontece, né? Exatamente, Valmey. Eu acredito que no jogo de hoje há um fator a mais, que é o fato do Robinho ter cartão amarelo. Era o outro jogador do Paicedu pendurado dentro de campo. Olha o Val, domina a bola. Leandro Vilela. Edilson se apresenta. Está aqui o Edinho. Disparou. Vai tentar por dentro. Vem Raimar na cobertura. Primeiro chega o Bruno Bispo. Curuá. O Raimar. O Ribamá tentou o domínio. O Biel ganha. É o Leandro Vilela que está ali. De muito perto ele errou. Curuá. Agora o Curuá. Ele tem uma bola dividida. Vem na cabeça do Brian. Vai sendo o trabalho, a bola na defesa. Lucas Maia. Escapando a bola do Brian. Jean Dias. Meio campo aqui vem Val Soares. Dominou a bola. Achou o Edilson. Edinho. Estacionado nesse segundo tempo e no primeiro também. Aí vem o Biel. Saiu da área para tabelar. Ligoliano Vilela. Achou o espaço. Bola do Edilson. Vai daí. A bola passou muito perto. Edilson tentou e foi lá e chutou. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Alubá. Transformando alumínio em soluções. Enquanto você vê os lances. O lance. Na conclusão ali. Toca de pontinha de dedo ali. O Juiz deu só tiro de meta. Valmir foi a primeira finalização do Paysandu no segundo tempo. O Paysandu encontra um problema semelhante a que o Remo teve no primeiro tempo. Construir jogadas. Aí o Nicolas vem buscar a bola. Lançamento para o Jean Dias. Vem de trás. Atrás dele dá o Tales. Tomou-lhe a frente ali o Tales. Lá vai ele para o recuo. Enganou. Trouxe para a perna direita. Chutou. Pelo menos tirou o sufoco ali na defesa. Aí o Paysandu com o Brian. O arremesso aqui para o Val Soares. Se aproxima aqui o Leandro Vilela. A tarde e a noite bonita. Em Belém sem chuva. Com um gramado muito bom. Edinho. Edinho, Leandro. Passou o Val Soares para receber. Olha o Brian lá pelo lado esquerdo. Ele prefere trazer para o meio. Nicolas. Edinho. O Edinho vai tentar direto ouvir o desvio. E a bola vai para fora. Vai para o escanteio. Remo. Só lembrando. Joga com o jogador a menos. Foi expulso. Seu lateral esquerdo. Natan. E a preocupação do goleiro Marcelo Ranjana. Angel. Valmir. E defensivamente o Remo fica com uma linha de cinco jogadores na sua primeira linha defensiva. Muito pela expulsão do Natan também. Tentando proteger. Por isso que o Paysandu está encontrando dificuldade na infiltração. Olha o Edinho. O cruzamento. Vai lá no meio. Subiu o Paulinho. O Curuá. A bola está viva aqui na... A zaga do Remo. Brigou pela bola o Ribamar. Vai tentar pegar aqui pelo lado esquerdo. Ia sobrando para o Kelvin. Agora bateu os anjos. Vem dar combate o Biel. Esparou o Ribamar. Segurou demais ali. A galera não gostou. Ribamar está em posição de impedimento. Agora vem voltando. Tales. Vai sozinho o Tales. Vem embora. Fez boa jogar no Tales. Pode fazer o cruzamento. É para o Ribamar. Bateu forte para o Kelvin. Primeira zaga chegou. O Kelvin vinha pegar essa bola limpa aqui pelo lado esquerdo. Aí o Paysandu no controle com o Gian Dias. E agora o Val Soares. É Dinho. Veja o Edilson. Sem marcação. Vai encostar agora o Raimar pelo lado esquerdo. Essa do Itão vai tocando a bola. Achou o Val. Biel. Val de novo. Ameaçou o lançamento longo. A bola passou na frente do Kelvin. Está no impedimento ali. Sobe a bandeira. Gian Dias. No impedimento. Para a Zamban Pará. Somos todos do mesmo time. VGA. Casa e construção. 25 anos. Pode confiar. Segue o a zero para o Paysandu nas finais do Campeonato Paraense em 2024. É o jogo da ida. São 180 minutos. A decisão é no próximo domingo, dia 14. A bola aqui vem com o Biel. Raspa de cabeça para o Nicolas. Faz a proteção. O Nicolas sempre incomoda. Ele puxa a marcação. Agora o Ícaro foi lá e cometeu a falta. Falta cobrada. Val Soares. Lado esquerdo. O que é isso? Pressa no ataque do Paysandu. Não deu ali para a chegada do Brian. E o Hélio dos Anjos só falta entrar no gramado aí à beira. Reclamando da precipitação dos jogadores ali no meio campo. Ribamar. Antecipação. Wanderson. O Wanderson não se intimidou com o Ribamar. Com aquela peitada que ele recebeu lá que entrou. Está indo antecipando. Está indo para cima. Mateus Anjos. Veio de trás ali. O jogador do clube do Remo. Está valendo. Olhou a posição. Olhou o Kevin Chance para o gol de empate. Perde o gol. O clube do Remo agora sim. Ele marcou o impedimento. Ele marcou com um certo atraso. Porque hoje tem o VAR. Tem que deixar seguir. Mas estava em posição de impedimento só depois é que ele marcou. E aí o Paysandu levou vantagem. Se a bola entrasse, seria invalidada. De qualquer forma, mais um gol perdido. Mesmo com o impedimento não marcado pelo Ribamar. Recebeu sem contestação. Totalmente livre contra o Matheus Nogueira. Ao mérito do goleiro. Mas o atacante, nessa condição que ele recebeu a bola, não pode desperdiçar essa oportunidade. Mesmo em posição irregular. Um detalhe sobre o meio de campo do Paysandu, que você falava ainda há pouco sobre os erros de passos. O Balço Ares não entrou bem no jogo. Ele entrou com esse objetivo de dar um pouco mais de dinamismo para o setor de meio de campo. Criatividade. Mas os passos que ele tem tentado para frente têm sido imprecisos. Diferentemente do Matheus Anjos. Aí o Paysandu com o Nicolas. Piel. Veio coroar na marcação. Encosta nele. Val Soares. Vem por dentro. Pou a bola ali para o Edilson. Tentou girar, não conseguiu. Apareceu o Pavane. Se livrou de dois jogadores do Paysandu. Faz o passe para o Kelvin. É aí o problema do Paysandu. Uma defesa. Kelvin deu a pedalada. Tenta ser rápido. Ribamar passou. Ficou sozinho ali. Agora consegue a abertura do lado esquerdo ali para o Matheus Anjos. Passou o Kelvin de novo. Bola forte demais. Direto para fora. O Hélio dos Anjos está entrando no gramado ali para reclamar. Esse é o lance de impedimento. O Kelvin está um pouquinho à frente. Aliás, o Ribamar. Está um pouquinho à frente. Achando que é o Kelvin, né? Que está ali na frente. Faz o passe. Valmir. Diga. E como o Matheus falou, o Val Soares não entrou bem no jogo e acaba chamando atenção, né? Porque o clube do Remo está com menos um jogador. A gente está falando de uma decisão de final de campeonato. O Paysandu pode levar a vantagem, mas não pressiona tanto assim. Põe um pouco o pé no freio. E isso chama atenção. Porque a tendência agora seria uma pressão do Paysandu. E o Hélio está ali preocupado. Porque todo aquele foco do time no primeiro tempo com relação à defesa. Fechando a casinha. Deixando tudo ajustado. Parece que desajustou agora de um certo tempo para cá. E é isso que ele está reclamando. Aí o Brian. Na linha de fundo. Ameaçou fazer o cruzamento. O Thales está em cima. Tentando achar uma solução ali. Ganhou o arremesso lateral. A jogar com o Val Soares. Veja aí o Leandro Villela. Edilson. O Biel ficou pedindo. O Edilson solta a bola agora na direita para o Edinho. E o Biel passa. Coroá chega. Nicolas pede no comando. O passe não sai agora para o Edinho mais curto. Não tem cruzamento. O Biel domina a bola. Levantou. É para o Nicolas de cabeça. Defendeu o goleiro. O Nicolas ia fazendo o segundo gol da equipe do Paysandu. Marcelo Rangel puro reflexo. Insiste o Paysandu. Aí o Val. Brian Borges evita a saída. Tenta insistir. Ganha o clube do Remo. O Ribamar ficou pedindo para ser lançado. Não deu. E o Paysandu tem arremesso lá pelo lado esquerdo. Caiu o Tales ali. Diga lá. Enquanto o jogo está parado para comparar com a análise de vocês. No primeiro tempo o Wanderson e o Lucas Maia estavam avançando bastante no estilo de jogo do Hélio dos Anjos. Com a chegada do Ribamar, o limite deles é onde o Ribamar está. A bola bateu na trave, na verdade, né? Quando o Nicolas cabeceia. Vamos ver de novo. O Nicolas mete a cabeça na bola. A bola vai na trave. Por pouco o Paysandu não faz o segundo gol. Principal oportunidade do Paysandu no segundo tempo. A gente falava sobre a pouca criatividade do Papão na segunda etapa. Mas dessa vez o Paysandu teve paciência. Rodou a bola de um lado para o outro. O Biel cruzou na medida para o Nicolas. Que se posicionou muito bem nas costas do lateral. O Paysandu cabeçou firme e acertou a trave na primeira finalização do Nicolas no Clássico de hoje. Valmir. Diga lá. Vai entrar o Vidal no Remo, tá? O Vidal que foi titular na última quarta-feira. Ele jogou pela Copa Verde. Ele vai entrar. Provavelmente vai sair o Tales. O Tales está se arrastando ali. Vai sair à beira do gramado. Está aí o Tales. O Braulio está pedindo pressa para ele. Está saindo. E o Vidal já já. Nesse time do Clube do Remo. Que é a camisa número 23. Diga, Liane. Mas não vai mexer também. Vai entrar ex-ligacia, camisa 15. E também Juan Ribeiro, camisa 26. Se você ouviu aquela movimentação da torcida, é ele, Regi Garcia. Duas mudanças no Paysandu. E o Morigo mandou o Vidal voltar para o banco, Valmir. Ah, o Vidal não entrou, né? O Tales vai seguir. Valmir seria uma substituição para oxigenar o time. Visto que o Clube do Remo já cansou bastante agora na segunda etapa. No caso do Paysandu, a gente tinha acabado de falar que precisava pressionar mais para garantir a vantagem. Já que está com jogador a mais em campo. E é justamente esses dois jogadores. O Ex-Ligacia consegue apoiar muito mais o ataque em velocidade. E o Juan Ribeiro também. É Dinho. Recebe a bola aqui o Edilson. A marcação do Raimar para cima dele. Volta com o Leandro Vilela. O Biel ficou pedindo, chega aqui Valsoares. Praia também pede. Jogadores levantam os braços pedindo o levantamento lá na área. Jean Dias. A Estrela tenta um controle maior, fica dominando a bola e tenta se impor pela quantidade numérica dos jogadores que tem mais. No repato de quarta-feira, o Ex-Gui e o Juan entraram no lugar dos dois atacantes de Beirada. Que naquela ocasião foram o Vinícius Leite e Edinho. Chega na bola aqui o Leandro Vilela. Paysandu ocupando espaço, tocando a bola no campo do Remo. E é o... Tentou ali a caneta pra cima do Curuá. Curuá vai lá. Consegue sair. A bola não chegou no Ribamar. Wanderson se apresenta. Leandro Vilela. Solta a bola pro Edinho. A direita. Aí o Paysandu com mais velocidade. Edilson ameaçou fazer cruzamento. Não cruzou. Agora sim pro Edinho. Meteu pra trás. Bateu no Bruno Bispo. É só escanteio pro Paysandu. E a placa vai subir com as mudanças no time do Paysandu. Jean Dias vai sair, é isso? É isso. Vai sair Jean Dias. Camisa 22 para a entrada de Juan Ribeiro. Camisa 26. E já já entra Esliga C e a camisa 15. Confirmo quem sai. Primeiro vamos à mudança, né? E vai sair o Edinho também, né? É isso. Sai Edinho. Então camisa 18. Pra repassar aqui. Entra Esliga C e a camisa 15. E entra também Juan Ribeiro no time do Paysandu. Nesse caso aqui o Edinho nem bate a falda. Nem bate o escanteio. Tá saindo aqui o autor do gol. Tão isolado até agora que vai dando a vitória. Passe ao do Paysandu 1 a 0. O Jean Dias. E o Esliga C e o mesmo tamanho ali, ó. Esliga C e o Edinho. E a galera gosta de ver o Esliga C. Ele tá pedindo pra segurar aí. O escanteio do Val Soares. Levantamento na segunda trave. Chegou no Lucas Maes. Coroa! A saga chegou ao cumpro do Bispo. Briga pela bola do Nicolas. O Tales voltou, né? Tá em campo ali. Ouvir um empurrão no ataque do Paysandu. A falta tá marcada. Bom, meio que chama atenção nessas obstruções do Paysandu. É a não entrada do Vinícius Leite. Ele que foi titular na quarta-feira passada. E que, por sinal, não foi bem, né? Aí o Tales. Lá pelo lado direito já perdeu essa bola. Aí Sandu. Aí tentando ali Juan Ribeiro. Tomei o campo Biel. Disparou o Esliga C. O Biel tem a posse de bola. Jogou pro lado esquerdo. Juan. Ainda o Juan lançou a bola. Meteu pro Esliga. A chance é batida. Marcelo Rangel põe pra fora. Os dois que entraram agora vieram tocando na intermediária até a finalização do Esliga C. E o Marcelo Rangel com um trabalho que não teve no primeiro tempo. Aí de novo, ó o lance. Na medida e açucarado ali para o Esliga C. Ele bateu bem. Valmir. Vamos acompanhar desse escanteio. Já já informação lá de baixo. O escanteio vai ser cobrado. Tá ajudado no chão ali. O Tales. Pode falar aí, Kleber. É, o Tales pediu pra sair, tá? Não dá mais pra ele. O Morigo não gostou muito não, mas não tem jeito. Vai entrar o Vidal. Vai sair já. Depois, né? Depois da cobrança do escanteio. Autorizaram de arbitragem. Liga a C para a cobrança. A bola vem fechada. O desvio. Não pintou o desvio. Tá voltando pro escanteio, hein? Saiu com a bola o Marcelo Rangel. Pegou a bola e saiu. Outro escanteio. É o ex-ligacia pequenininho lá pelo lado esquerdo. Levantamento outra vez. Bola fechada. Chegue e tirou. Foi o Ribamar. E arremesso lateral pro Paísa do Parazão. Bampará. Somos todos do mesmo time. Equatorial. A energia do Pará sempre em campo. Olha, enquanto o Thales aguentar, vai ficar em campo. Continua em campo ali o Thales. O Mourinho não quer tirar ele do jogo. É que ele é isso, né? Ele dá até uma substituição pra mim o Remo. É. Bola pra direita. Na bola. Edilson. O Biel passou pra receber. Val Soares. Paísa não tenta amassar. O Remo vai atrás do segundo gol. Por enquanto, a vantagem é do Paísa não. 1 a 0 no jogo, no primeiro jogo da final. Das finais. Aí o Leandro Villela achou o Val Soares. O lançamento logo pro ex-ligacia. Toque na cabeça ali do Ícaro. E a falta. Em favor do Remo ali em cima do Pavane. Próxima quarta-feira, 8 horas da noite. Tem o jogo da volta da Copa Verde. 8 da noite aqui no Mangueirão. Tudo ao vivo, exclusivo na sua TV Cultura do Pará. Copa Verde 2024. Vamos saber quem vai passar pra grande final. Ícaro aqui na defesa. O lançamento é feito pro Ribamar. E aqui na defesa, Lucas Maia. Proteção, Wanderson completa a jogada. Aí o Esli, pequenininho em cima do Pavane. Tá reclamando ali o Esli. Tá seguindo o jogo. Lançamento pro Matheus. Dominou, ficou de frente. Passa pra receber ali o Ribamar. A bola chega no Kelvin. Matheus Anjos faz o cruzamento. A bola bate no Brian. Boa jogada do Matheus. Vai tentar jogar ali o Biel. Voltou pro Kelvin. E tá no chão ali o jogador bicolor. E o jogo tá rolando. Veja aí o Bruno Bispo. Jogada do Kelvin. Abertura pro Matheus Anjos. Passou o Tales. Aí o Matheus mais atrás. Ficou de frente. Chance pra batida. Mandou colocado. No defesa do Matheus Nogueira. O Matheus Altão foi lá de mão trocado e botou pra fora. Aí o torcedor do Clube do Rio agora mais empolgado. Kelvin no detalhe. Veja aí como ele recebe. Manda colocado. E o Matheus dá um tapinha pra fora. Por outro ângulo. Aqui por baixo. Tinha endereço certo. E o Matheus botou essa bola pra esguenteio. O Remo aproveitou o fato justamente do Ejigacia estar no chão. Porque o Ejigacia joga por aquele lado do campo. Opa, confusão. Valmi. Diga. Olha, o Silvão na Austrália. Preparador de goleiro aqui do Fai Sandu. Muito exaltado. Inclusive batendo boca com gente da comissão do Remo. O próprio Hélio dos Anjos pediu calma pra ele. Comissão do Remo. Sou tão espanhol aqui. Olha aí. Torcedor do Remo agora incentiva. Lá vem o esquenteio pra direita. Bateu os Anjos no comando ali pra cobrança. Tá pedindo pra esperar um pouquinho. É muita cerimônia ali. O Islito tá de pé. Tá jogando ali. O Braulio conversa demais. Tá conversando com o Kelvin agora ali. Finalmente a cobrança do escanteio. Autorizado o Matheus Anjos. Toma posição ali pra perna direita. A bola vem aqui no meio. Chegada do Ribamar. Não consegue o cabeceio. Voltou no meio da rua. Ementada do Raimar pra fora. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Magazã. Tudo pra você aproveitar o melhor da vida. Vem. Sempre uma loja pertinho de você. Aí o Leandro Virela. Construindo a jogada pro Paysandu. Vem Val Soares. Disparou o Juan Ribeiro. Preferiu segurar um pouquinho. Ia ficar em posição de impedimento. Então o Val. O do de direção. Inicia de novo. Trabalha com o Lucas Maia. Aí o Val. O Biel pedia na infiltração. Ele prefere a jogada como Edilson. Edilson e Val Soares de novo. Leandro Virela. Jogada esquisita ali. Ia saindo. Essa bola não podia deixar sair. Porque ia ser esquenteio. E aí o Marcelo Rangel tem pressa. Ajuda pra frente. Ribamar e Vanderson no duelo. Vanderson tocou na bola aqui com a cabeça pra lateral. Aponte aí a câmera do seu celular. Com o QR Code que aparece na sua tela. Acesse aí o portal cultura.com.br. Ou então faz isso, né? Você aponta aí. Ou então acessa o portal cultura. Vai lá naquele banner do troféu meio de campo. E vota, hein? Você tem até hoje pra votar. Próximo domingo. Teremos aqui a grande final. E vamos descobrir quem são os ganhadores do troféu meio de campo. Lá vem o Thales. Lá do direito. Domina. Vai o esliga-se no combate. Voltou pro Thales. Foi difícil pra cruzar. Edilson tá em cima dele. Ele tá sozinho ali. Tentou o cruzamento. A bola não foi desviada. Apareceu o Lucas Maia cortando. Aí no peito do Biel. Vem de graça. Ícaro. Pavane. Ou a bola na frente. Tentou o Kelvin. Esqueceu a bola. E o Wanderson foi quem tirou. Nicolas fez a proteção. Tem sempre dois jogadores com ele. Olha a volta aqui pro Juan Ribeiro. O esliga-se. Tá sozinho pelo lado esquerdo. O lançamento era aqui pertinho pro Nicolas. Ele fez completamente equivocado. Parazão, Bampará. Somos todos o mesmo time. Acompanhe nossa programação de onde você estiver com o app Cultura Rede de Comunicação. Acesse as lojas de aplicativos e baixe agora. E vamos à mudança no remo aí. Entrou o Henrique 56 e saiu o Pavane, Valmir. O Pavane saiu com a exceção do Paulinho Curuá. Todos os jogadores de meio de campo já saíram. Silas, Pavane e Renato Alves que entraram jogando. Valmir. Diga. E olha que situação. A equipe jurídica aqui do jogo está conversando pra colocar no telão por conta de gritos homofóbicos da torcida do Remo contra jogador do Paissandu, especificamente o Nicolas. Então provavelmente teremos alguma mensagem no telão sobre isso. E quem sabe registrado em súmula o que pode ser prejudicial pro time Bicolor. Sem dúvida. Valmir. E nas substituições dentro do jogo a gente já tinha chamado atenção para o Matheus Anjos como ele é muito importante para o meio de campo do Clube do Remo. Apesar de ter menos um jogador, as construções e infiltrações saem por causa dele. Já no Paissandu, o Paissandu está se apoiando na vantagem de 1 a 0 e na vantagem numérica dentro do jogo. Até porque Valsoares e Biel não entraram bem na partida. Aqui a esliga-se. Recebe. Vai no mano a mano. Está lá no bico esquerdo da grande área. Tenta o lance individual. Achou a solução pra perna esquerda. Batida direto pra fora. Tem três jogadores ali em cima. Ele conseguiu um espaço pequenininho e bateu com a perna esquerda. Olha que a bola subiu demais, né, seu Eslita? Aí ele voltando. E você já votou no seu craque do jogo, craque Boritim? Vai lá. O QR Code aparece e você aproxima a câmera do seu celular, faz a votação. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a votação. Deixa eu olhar o tempo de jogo. 41,5. Aí o lance do Ex-Li Garcia. Ele chuta muito embaixo. E aí volta o Remo. Lançamento na frente não deu pro Kelvin. Lucas Maia. Diga lá. O Wanderson segue se estranhando aqui com o Ribamar. Foi chamado, inclusive, a atenção do assistente do árbitro pra que isso cesse, já que a bola nem está perto deles. Edilson. Isso é uma briga gratuita, com certeza. Lá vem o Matheus Anjos. Vem por baixo ali. Não houve toque, né? Não houve toque. Ninguém tocou nele. Deu chamado o Miguel, jogador do Remo. E lá vem. Mais cartão aí, ó. Mais cartão. Pro Matheus ali. É lance pra ser revisto. Não chega, pelo menos daqui na frente, não chega a ter contato. E o Matheus querendo a marcação da falta que não aconteceu. É o primeiro dele também, Valmir. Ele tira a bola, ganha. E se joga. Estamos vendo aí. Por isso, levou o cartão amarelo. Primeiro cartão ali do Matheus Anjos. Valmir? Oi. Por que prejudicar o seu time é cometer um crime? Grito homofóbico é crime. É o que apareceu no telão agora aqui no Estádio do Mangueirão. Sobre a situação envolvendo a torcida do Remo contra jogador do Paissandu. É pra conscientizar o torcedor aí. Aqui volta o Paissandu. Veja aí o Leandro Vilela. A saída de bola meio que de zagueiro ali. Essa reconstrução de jogada, saída de bola do Paissandu com o Leandro voltando. O Lucas Maia aparece tipo um lateral esquerdo e o Brian Borges segue sendo o jogador mais ofensivo. E agora mais um amarelo. Paulinho Curuá. A vantagem é do Paissandu. É o primeiro também dele, Valmir. É o primeiro do Curuá. Eu digo que a vantagem é do Paissandu neste momento. Estamos caminhando pra reta final do jogo. E a grande final no próximo domingo às 5 horas da tarde vai ser o nosso convidado. No meio da semana tem mais um repag e agora da Copa Verde, hein? É o jogo da volta definindo quem vai pra final da temporada 2024 da Copa Verde. Quando você vê o Mangueirão visto de cima. Já na noite deste domingo, estádio jornalista Edgar Proença. E a discussão ali do Ícaro com a vitragem do Braulio Silva Machado. Está mostrando a perna ali do jogador Bicolor. Há um arranhão ali que ele está mostrando. Isso aí a gente está mostrando do detalhe. O jogador Bicolor. Tirou ali a caneleira. É o Biel, né? E aí recebeu o cartão amarelo Biel. A cabeça número 17. Vamos ver de novo o lance, ó. Ele vai no VAR. Vai olhar o VAR. Pelo que a gente está vendo ali, o lance é de agressão. O VAR chama para cartão vermelho, Valmir. Mas o cartão amarelo acaba saindo muito também pelas faltas excessivas durante o jogo. O Paulino Curuá acabou fazendo várias. E aí ele recebe esse cartão de imediato. Subiu ali a placa com um acréscimo de 5 minutos. Estamos vendo, ó. Nesse momento, essa imagem aí, ó. O Paulino Curuá chega. Deu aquela pisada. Aí, ó. Nesse momento. Ele vai retirar. Se ele for expulsar, vai retirar o amarelo aplicado. Ao que tudo indica, vermelho, viu, Valmir? Vermelho direto. Vai atrás do Curuá. Olhou o VAR. Está aí o gesto dele. Olhou o VAR. Sai o amarelo. E mais um cartão vermelho. Agora para o Paulino Curuá. Com menos dois jogadores do Remo. Valmir, a expulsão é justa. E a gente vê até pela reação dos jogadores do Remo. Que não foi tão contestada. Assim, o próprio Curuá parece muito abatido com a situação. Depois que ele cometeu a falta em cima do Piel. O Curuá é que não é a primeira vez que tem VAR no repá. Mas é a primeira vez que a gente vê sendo usado dessa forma, de maneira mais efetiva. Ah, já vamos escolher o craque do jogo. Ou vamos agora, diretor? Bora logo. Quanto a gente vê o lance de novo aí, ó. Ele acaba pedindo desculpa de imediato. Para você, Matheus, quem é um craque do jogo aí, que vai ganhar o troféu Academia Body Team? Valmir, para mim, o Edilson fez um jogo muito correto hoje. Muito participativo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Embora não tenha feito gol, distribuindo assistência. Para mim, foi o jogador mais regulado da partida. Você, Jordana? Jean Dias. Eu acho que é um clássico jogador que acaba definindo um resultado. É muito importante. Além disso, ele foi o principal jogador do ataque do Paysan. Olha o Juan Guimbeiro cruzou essa bola para o Biel. Mandou a direta, a bola vai passando. É sal, é sal, é sal. Gol! É do Papão, é do Papão, é do Papão! É mais um gol bicolor aqui no Mangueirão. Está aí a vibração do torcedor paraense, torcedor bicolor. Explode o Mangueirão ali com o Biel. Ergue os braços, faz a festa do torcedor nas arquibancadas aqui no Mangueirão. Vai sendo amplia. Veja aí a jogada. O Juan Guimbeiro vem, faz o passe, Biel antecipa, bate dois jogadores, mas é o Ex-Ligacia que toca por último. A bola não entraria se não fosse o toque final do Ex-Ligacia. Veja aí. O Marcelo Rangel ainda toca e o Ex-Ligacia manda lá para o fundo do gol. Valmir, um passe muito preciso do Juan Ribeiro, que consegue fazer a leitura certa, levanta a cabeça, acha o Biel. O Biel que consegue chutar, mas o Ex-Ligacia estava no rebote. Três jogadores muito novos, três jogadores que, no caso, o Biel e o Juan Ribeiro, jogadores que vieram por empréstimo, novos que conseguem dar mobilidade, velocidade para o Paissandu. O Biel não estava bem na partida, mas se redime nesse momento. E o Ex-Ligacia, que sendo o craque da torcida, levou o Mangueirão à loucura no lado B, viu? Ó pronto, Edilson, Jean Dias, pra mim o Edilson. Lá embaixo, Juliane Coelho, pra você que é o craque do jogo. Agora bagunçou tudo, mas eu vou ficar com o Jean Dias. Jean Dias, dois votos pro Edilson, dois pro Jean Dias. Kevin, qual é o seu? Olha, eu vou no Leandro Villela, tá um cara muito importante aí nesse meio-campo do Paissandu. Muita segurança aí pro time do técnico, aí dois anos, eu vou no Leandro Villela. Falta o voto do torcedor, né, diretor? Mande lá pra gente. Quem é? Jean Dias, com 35% aí do nosso telespectador. Então, Jean Dias é o craque do jogo. E vai ganhar. Jean Dias é o craque do jogo e ganha o troféu Academia Baritin. Diga. Valmir, confusão aqui entre comissão, mais uma vez Silvão na Austrália, puxando briga. E agora pelo termômetro do jogo que precisou, aquela equipe do separa pra não virar uma situação pior. Estamos na reta final de jogo. São 49,450, executivo de futebol do Remo na beira do gramado, sendo retirado agora. Sérgio Papelinho. E vamos pro jogo. Ainda faltam alguns minutinhos aí, porque vai ser acrescido pelo menos mais um. Próximo domingo, a grande final, o País Anuco com uma boa vantagem, vai vencendo por 2x0, mais dois minutos. Tá aí a placa subindo. Jogo. É, então são 7 no total. Valmir. Oi. 7 minutos, tivemos consulta ao VAR, tivemos discussão, tivemos provocações, então por conta disso esse tempo tão extenso. Olha o Vanderson aqui na defesa, tirando mais uma. Biel vinha pro domínio. O torcedor tá achando até agora que o gol foi do Biel. O gol foi do ex-ligacia, né? É que o Biel chamou pra ele. Olha o Nicolas. Ganhou essa bola, mas houve falta que a arbitragem tá parando. Ih, agora se estranharam ali, Val Soares com o volante Henrique. Agora são todos contra todas, Valmir. Que coisa chata, né? A Wélio dos Anjos entrou lá no meio pra tirar os seus jogadores. Tá tirando todos os seus jogadores. Mas a briga ali foi do Henrique com o jogador Val Soares. Nicolas aproveita também pra tirar a maioria dos jogadores ali. E o Brian, Borges também tirando o Vidal. Ali da confusão. E o Braulo faz o certo. Olha a confusão de longe. E depois vai aplicar o que tiver que ser aplicado. Pronto, os ônibus agora estão esfriando. Nesse momento é mais o pessoal de bastidor do que o jogador querendo brigar. Valmir. Oi. Essa confusão, na verdade, já está iniciada justamente com o preparador de goleiros do Passador. E aí, com o termômetro da situação, ela foi esquentando. Inclusive, ele foi uma das pessoas do Silvão na Austrália que saiu carregado pra... Esse aí é o lance com o Raimar. E aí começa tudo de novo. Sai chute, sai pontapé. O Mourinho, que o tapa lá no meio, sobrou também um tapa pra ele. E finalmente a turma parou de brigar ali. 2 a 0 pro Paissanou. Festa na arquibancada do lado B do Mangueirão. Paissanou leva uma boa vantagem pra grande final no próximo dia 14. Aí, a festa do torcedor. Essa é a origem da confusão. O lance é de com o Juan Ribeiro. Aí chega o Raimar. Esse carrinho aqui é feito pelo Leandro Vilela. Se a falta tivesse sido marcada aí, nada disso teria acontecido. Ele acerta a bola, mas é um lance faltoso. E na sequência ocorre toda a confusão. E agora, vai pro VAR pra conferir. O Ápito vai olhar o VAR. Aí vira a confusão. Interessante que o VAR não foi chamado pra lances polêmicos de... O Papelinho tá em cima. O Papelinho foi pra cima aqui do Braulio, Valmir. No momento que o Braulio tá observando o VAR. Tá sendo retirado ali de perto o Sérgio Papelinho. O VAR sendo analisado. Pelo Braulio Silva Machado. Vamos ver o que ele vai aplicar. Tá com vermelho no bolso ali. Mas já puxou. Vamos ver pra quem vai agora. Olhou o VAR. E vai meter amarelo ali, para. Aí, 28. Leandro Villela expulso. Acho que ele usou o mesmo critério pra expulsar o Paulinho por o ar, né? Leva o cartão vermelho ali o Leandro Villela. Fora da final do Campeonato Paraense o Leandro Villela. Esse é o lance. Ó. Ele pega a bola, mas vai... Mete sola. Levanta a chuteira à altura da canela do jogador. Aí a falta do Raimard. Levantamento é feito. Sobe a placa mais dois minutos. Lucas Maia tirou a bola. Esliga a cia. Vai tentar evitar. A saída não consegue. Saiu a bola lateral pro Remo. Valmir. Diga. Na saída, Leandro Villela foi consolado com os companheiros. Saiu bem chateado. E aquela proteção, pra quem passa aqui perto da torcida, por conta do bate-boca de papelinho e torcida, já foi colocada uma tenda pra proteger a saída dos jogadores. É o repá de número 773. Lateral cobrado. E briga nas arquibancadas, o lado do Clube do Remo também. Aí vem os Ligacia. Aí Sandor vai se segurando aqui. Chute pra frente do Val Soares. Aí o Marcelo Rangel chuta pra frente. O Remo tentando diminuir ainda. Kelvin vai brigar pela bola. Espirrou. Vem pra zaga do Paissandu. Vai saindo. Bola do Paissandu aqui na defesa. Esse é outro lance aqui de agressão. Vamos ver. Lucas Maia sobe, toca essa cabeça. E tem um cotovelo sobrando ali pro Ícaro. É do Wanderson, né? É do Wanderson. Wanderson. E o VAR deixou passar. E aí na frente do árbitro ali. O árbitro tá olhando. E o Wanderson que já tá amarelado. O Helio dos Anjos insistiu com ele desde o início. E acaba dando essa cotovelada no Ícaro. Fim de jogo do Mangueirão. Vitória do Paissandu. O Paissandu encaminha uma grande vantagem para a grande final no próximo domingo, dia 17. Vence por 2 a 0 aqui no Mangueirão. Vamos pro intervalo. Já já a gente volta com a premiação, as entrevistas e muito mais para Zamba Pará. Somos todos do mesmo time. Tchau. 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 por esse troféu, mas a gente sabe que é só o primeiro jogo, tem ainda o segundo jogo, é colocar os pés no chão, é ter humildade e mais uma vez parabenizar a nossa torcida por tudo que vem fazendo e nos ajudando. O clássico é isso, é um trabalho psicológico também, vocês têm uma jornada aí de vários clássicos, quatro clássicos em pouco tempo, como trabalha a mente para isso? É a gente ter humildade, é a gente ter humildade para saber que nós vencemos o primeiro tempo, ainda tem o segundo tempo, a gente respeita com certeza a equipe deles, mas eu gostaria de exaltar mais uma vez o que a gente apresentou nesse jogo aqui. Então é isso, Valmir, Jean Dias, craque Borinti do jogo de hoje, volto com vocês. Parabéns ao Jean Dias pela bela apresentação, foi eleito craque do jogo, jogadores vão festejando ali, para muita gente aqui no Mangueirão, quem fez o gol foi o Biel, mas as nossas imagens mostram o toque do ex-ligacia, alguns lances da partida, vamos analisando aqui com esse lançamento do Robinho, que ainda estava em campo, com algumas jogadas, eu chamei até a atenção, Matheus, que pela segunda vez o Wander subiu sem marcação, quase faz. Exatamente, Valmir. O País Du tentou esflorar muito a bola aérea no jogo de hoje, principalmente pelo fato do Remo ter feito muitas faltas em áreas perigosas, principalmente no primeiro tempo. O Remo até se comportou bem do ponto de vista defensivo nas bolas aéreas, apesar dessa cabeçada na trave do Nicolas, mas pelo chão o País Du conseguiu chegar ao segundo gol. E a gente falava sobre invencibilidade, o Wander dos Anjos chegou ao 14º clássico sem derrota, são 9 vitórias e 5 empates, e além disso o País Du conseguiu mais um clássico sem perder para o Clube do Remo, e detalhe, mais um clássico sem sofrer gols. São 5 clássicos de invencibilidade contra o País Du, e nesses 5 clássicos o País Du não sofreu gols em 4 deles. Jordana, que tal esse repá? Então, Valmir, pelo lado do Clube do Remo, a gente falou nesse segundo tempo que a entrada do Matheus Anjos ajudou bastante na troca de passes e tentou organizar esse meio de campo do Remo que sofreu muito com a saída do Jaderson. Foi um momento que foi crucial para o Clube do Remo, a saída desse jogador que é tão importante, de velocidade, que cobre primeiro, segundo, volante, meia central, ponta, fez muito efeito para o Clube do Remo de uma forma negativa. Então, o Clube do Remo conseguiu armar como conseguia, como podia, a entrada do Matheus antes ajudou. Alguns jogadores como o Natan foram muito mal na partida e acabaram sendo cruciais para esse resultado. Mas, de qualquer forma, o Clube do Remo vai ter peças importantes para o jogo de volta. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. A próxima quarta-feira o nosso encontro está marcado. Quarta-feira, 8 da noite. Agende-se aí em mais um Remo e País Du e agora vamos descobrir quem vai para a final da Copa Verde em 2024. E a grande decisão no próximo domingo, todos nós com o nosso time da TV Cultura na grande final do Parazão Bampará 2024. Enquanto marcado para a quarta-feira, às 8 da noite, também no próximo domingo, às 17 horas. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. E aí Tchau, tchau. 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 um goleiro que se destacou por uma evolução com o Gustavo Marinho. Matheus, pra você. O meu voto vai no Iago também, mas foi um campeonato paraense com bons goleiros. Verdade. Até o Canaã que foi rebaixado teve um destaque que foi o Matheus Coletinho. Exatamente. O Matheus no Canaã, o Gustavo, goleiro do São Francisco, o Xandão, goleiro do Castanhal, além do Matheus, do Marcelo Rangel, mas eu acho que o Iago acabou sendo mais importante pra Tuna do que os outros goleiros pras equipes dentro do campeonato paraense. Matheus, lateral direito. Edilson. Edilson, pra você. Bruno Limão, apesar das quartas de final, Bruno Limão é um jogador que tem muito repertório, acabou ficando sobrecarregado no jogo contra o Paissandu, mas pra mim, de lateral direito, seria o Bruno Limão. Como missão rosa, pro Vander também, lateral direito da Tuna. Vander, teve várias assistências, deu várias assistências no campeonato. Agora, zagueiro, vou fazer vocês dois fazerem a dupla de zaga, pra que você formasse a dupla de zaga. Bora lá, Jordana. Lucas Maia, pra mim foi o zagueiro mais consistente até agora do campeonato. Beleza, pra você, quem é a dupla de zaga com o Lucas Maia? É, eu votaria no Marlon ou no Betão? Boa. Betão, zagueiro do Águia. Embora o Betão tenha jogado menos do que na temporada passada, mas pra mim foi um campeonato paraense muito regular. Mas com uma missão rosa também pra colocar o zagueiro pela direita, pro Bruno Costa, zagueiro do São Francisco. Também foi bem, verdade. E o Marlon que você falou também foi um grande destaque aí na experiência de zagueiro da equipe da Tuna, que inclusive dava passe também, bom. Sim. Sempre foi muito bem na bola parada. Vamos lá, lateral esquerdo, Jordana. Então, foi uma posição pra mim que no troféu meio de campo bati cabeça, viu? Eu lembro, eu lembro de você votando no troféu. Bati cabeça, eu acho que não consigo colocar um nome de destaque na lateral esquerda, mas se eu fosse, iria pelo Wesley da Tuna. Wesley da Tuna. É, eu acompanho o voto da Jordana, Wesley da Tuna. Eu acho que foi o lateral esquerdo mais regular que teve no campeonato paraense, até porque se a gente for analisar os laterais esquerdos, por exemplo, de Paissandu, Remo e Águia, a gente teve uma variação muito grande nessa posição. O próprio Águia, né? Teve o Eric de Maria, assim como o Alamaya também. Exatamente. Ou se a gente quiser fazer um improviso, o Praim Borges, que embora seja lateral direito, atuou boa parte do campeonato paraense como lateral esquerdo. A função de vocês agora é montar uma dupla de volantes. Vai lá, você. Bom, vamos lá. Eu vou começar com o... Vamos ver. Tá difícil, é sem, hein? O volante tá difícil. O volante tá difícil, mas Gindê. Gindê. O Gindê, pra mim, foi um baita achado do Águia no campeonato paraense, assim como havia sido... O bagagem. O bagagem também, eu acho que pode ser destacado, mas pra mim, o Gindê dos destaques do campeonato paraense na posição de volante. Pra mim, um baita achado do Águia, assim como foi na temporada passada o da Silva, se eu não me engano, que depois foi negociado com a Ponte Preta. Pra você, Jordana, quem compõe esse meio campo aí com o Gindê? Val Soares. Val Soares. Val Soares, pra mim, foi um volante importante pro Paysandu, principalmente pro esquema do Hélio dos Anjos. Funcionou bem. É um jogador que pode jogar tanto de primeiro volante como mais adiantado, como a gente tá vendo o Hélio dos Anjos usar ele agora. Mas, de qualquer forma, foi uma menção honrosa também pro Henrique. Nos últimos jogos tem baixado um pouco o desempenho, mas o Henrique vigia do Clube do Remo foi uma grata surpresa da base pro Clube Azulino. Eu digo, mas só uma correção, não é da Silva, não, o meu, o volante do Hélio que se destacou na temporada passada. Foi o Castro. Castro que se destacou na temporada passada, foi negociado com a Ponte Preta, acho que o Gindê foi um outro grande achado da equipe marabaense pra esse campeonato paraense e também pensando na Série D. Vocês já perceberam que eu coloquei um esquema tático 4-3-3, né? Então é uma cabeça pensante agora. Camisa 10, vocês vão conseguir aí botar em um só? Bora ver, Jordana. Germano, da Tuna. Germano. Camisa 10 pra mim, ele foi maestro da Tuna Luso Brasileira, deu muito trabalho, inclusive pro Clube do Remo, tanto no jogo da primeira fase como agora nas semifinais. Foi um jogador extremamente regular, um jogador que realmente é de visão de jogo, de distribuição. Germano, da Tuna, é o meu camisa 10. E aí, Matheus? Só pra botar uma opção diferente da Jordana, porque também seria o meu. Acho que o Biel, os números do Biel no campeonato de Paris são bem interessantes. É o vice-artilheiro do Paissandu na temporada. Verdade, o Biel foi bem. Então, a gente chegou no ataque agora, né? Vamos lá, ponta direita. Ponta direita, colocar um atacante canhoto por lá, Filipinho. O Filipinho foi bem. O Filipinho, apesar de ele ter sofrido uma lesão na reta final da primeira fase do campeonato paraense, mas eu acho que o Filipinho melhor é esse destaque. Mas eu lembrei também do Jean Dias. Sim. Jean Dias que jogou hoje pela esquerda, mas também atuou algumas partidas pela direita, então, mudei de voto. Vou botar no Jean Dias. Aliás, o Jean Dias que começou com o reserva, né? Sim. No lugar do Leandro, ele entra no primeiro jogo e continua como titular, foi destaque naquele jogo. Exatamente, mas eu acho que a gente vai botar agora para o torcedor escolher. Porque eu vou de Filipinho, acredito que é mais um menino que saiu da base, que fez uma diferença muito grande na equipe do Clube do Remo, principalmente quando o Clube do Remo estava com o Catalá. Se tinha válvula de escape, era pelo Filipinho. Então, ele seria no troféu meio de campo, ponta direita. Beleza, então agora chegamos no centro-avante, fazedor de gols, né? Ou não, talvez não seja fazedor de gols, né? Ou pelo menos o cara que fica ali dando aquela... Eu acredito que vai ser uma das poucas unanimidades daqui, eu acho que é o Nicolas. Nicolas, exatamente o artigueiro do campeonato paraense, mas vale uma missão rosa para o Braga, atacante do Zinho. Braga, sim. Sem dúvida. Artilheiro da Copa do Brasil, Braga. Sim. Para você, Jordana? Concordo com tudo. O Nicolas, até pelos números dele no Parazão, né? E pela equipe do Paysandu, mas dimensão honrosa ao Braga por tudo que ele fez pelo Águia de Marabá. Entrou muito bem na equipe, se encaixou. É o artilheiro da Copa do Brasil, é um jogador de muito repertório também para o Águia, mas de qualquer forma seria o Nicolas. E o técnico? Quem seria o técnico dessa seleção do campeonato, Matheus? Por enquanto há dois anos pela campanha que faz, é muito próxima de conquistar mais o título do campeonato paraense, mas o trabalho que o Júlio César fez, né? O que ele fez na Tuna, para mim, merece muito destaque e respeito, principalmente pela Tuna que ele pegou lá na Série D do Campeonato Brasileiro na temporada passada e a Tuna que ele transformou para a disputa do Campeonato Paraense de 2024. Verdade. Concorda? Júlio César Nunes seria o meu voto. Por tudo que a gente viu ele fazer na Tuna, a Tuna passou por uma recuperação desde, como o Matheus falou, desde a temporada passada na Série D. Ele conseguiu deixar a Tuna com Copa Verde, com Série D, Parazão do ano que vem, está brigando agora pela Copa do Brasil. Conseguiu, inclusive, fazer uma Tuna Luso-Brasileira nesse momento de recuperação, uma das equipes mais regulares e consistentes da primeira fase do campeonato. Então, e olha que com um orçamento, uma limitação de orçamento, baixo, né? Então, por ele conseguir tudo isso, Júlio César Nunes. Beleza. Vocês já colaram na escola? No tempo de escola vocês colavam alguma vez? Não, não, não. Fala a verdade. Não, passava a cola. Passava a cola. Passava a cola. Colou? Não, para, cara. Acho que ela já disse tudo. Não, mas a gente pode, na verdade, quem está acompanhando a gente pode colar agora nessa seleção. Exatamente. Vou, pelo menos, dar uma olhadinha para ficar no troféu de meio de campo. Então, bora dar uma nova dica, revelação. Gabriel Furtado, sem dúvida. Gabriel Furtado foi um jogador essencial para a Tuna Luso-Brasileira, um jogador que iria muito bem em qualquer um dos times do Parazão, inclusive Remy Paissandu, viu? Um jogador de muito repertório, um jogador de velocidade, um jogador muito inteligente, novo, base do estado do Pará e que agora deve estar numa Série B de Campeonato Brasileiro. Pois é, que está batendo na porta. Matheus. O meu voto de revelação vai para o Braga, pelo Campeonato Paraense que ele fez, como a gente destacou ainda há pouco, um atacante que pode jogar como centroavante, pode jogar como atacante pela beirada, fez gols importantes pelo Águia nessa temporada, é um dos artigueiros da equipa, aliás, é um dos artigueiros de futebol paraense. E eu tenho um critério diferente de revelação, porque o Gabriel Furtado já disputou o Campeonato Paraense ano passado, já se destacou. Pelo São Francisco. Pelo São Francisco. Pelo São Francisco, então levanta em consideração esse critério para mim um Braga e revelação do Campeonato. Beleza, bora falar então do jogo de volta do Parazão, o que acontece semana que vem, né? Também com transmissão, claro, aqui da TV Portal, aplicativo Cultura. O que esperar? Agora 2x0 no placar, tivemos expulsões, né? Então vamos ter, claro, naturalmente desfalques para o jogo que vem. E aí, Matheus, o que esperar desse jogo? Da postura do Remo, por exemplo, a postura do Paissandu, também que está à frente do placar, mas ainda tem mais de 90 minutos. O Remo com uma postura diferente do ponto de vista ofensivo, porque a gente viu clássicos que o Remo fez um bloco médio, deu mais a bola para o Paissandu do que teve a posse da bola. No jogo de quarta-feira, o Remo se sentiu muito confortável nessa situação, criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, mas não funcionou dessa vez no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense e está em desvantagem no placar. Então eu acredito que, independentemente do que haja no jogo de quarta-feira, pela segunda partida da Copa Verde, é importante a gente não esquecer dessa partida também, eu acredito que vai ser um Remo que vai tentar ter mais a bola, vai tentar ser mais ofensivo e incomodar o Paissandu nesse sentido, fazer que o Paissandu corra um pouco mais para trás. Vocês estão percebendo que eu fiz mais uma pergunta para a galera votar, né? Em casa, dá tempo ainda de votar no troféu meio de campo. Agora, Jordana, para você também, você pode demorar um pouquinho no comentário, justamente para o pessoal votar lá. Pode deixar, viu? O que você acha? Qual a análise que você tem para esse jogo? De volta, né? Mais de 90 minutos, claro, com uma desvantagem no placar o Remo e o Paissandu com uma vantagem. É uma vantagem boa, né? De 2x0. Normalmente a gente fala que 1x0 é um placar muito aberto, mas de qualquer forma a gente tem que lembrar que é o último jogo dessa série de quatro repazes. As equipes vão para tudo ou nada, porque além de ser o último jogo no domingo, é a grande decisão do campeonato. E eu acho que vai passar muito pelo meio de campo. O Paissandu tem um problema muito grande, perdeu o Leandro Villela, né? Então deve voltar o Gabriel Bispo, que não foi bem na quarta-feira passada. Já pelo Clube do Remo, o Clube do Remo pode utilizar o Jaderson. A gente não sabe se ele vai estar bem para esse jogo, mas de qualquer forma é o jogador que faz a diferença. Apostar nesse contra-ataque, as duas equipes vão para o tudo ou nada, o Paissandu tem a vantagem, pode tentar segurar justamente por perder jogadores importantes nesse meio de campo. Mas de qualquer forma o Clube do Remo deve jogar mais ofensivo, mais agressivo, deve utilizar a velocidade, porque é final de campeonato, né? E é um grande clássico. Então as equipes vão para o tudo ou nada nesse jogo. Exatamente. Então é isso. Encerrando então o papo da rodada. O último papo da rodada de 2024, agradecendo Jordana Crumpanze, Matheus Miranda participando aqui. Claro, você de casa que acompanha no YouTube, também no Portal Cultura, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. E também encerrou a votação do troféu meio de campo. Obrigado a você que votou, você que escolheu os melhores jogadores na sua opinião. Vai ter, claro, a entrega do troféu domingo que vem, né? Domingo que vem, justamente no jogo, logo após a final. E gente, está tudo aberto mesmo assim, né? 2x0, mas é clássico, é repá. Domingo que vem tem muito mais, claro, com um show de cobertura aqui da TV Cultura do Pará. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.